Eu já havia pedido desculpas pelo espaço, mas todos os espaços da Assembleia estavam agendados, os espaços maiores, eu quero dizer, mas no cafezinho, que é nesse mesmo andar, foi feita uma extensão da audiência, de modo que as pessoas podem acompanhar pela tela, as pessoas podem participar da audiência pelas redes sociais, enviando sua opinião, seus questionamentos também. E vamos, então, retomar os nossos trabalhos. Os trabalhos estão reabertos. A presidência solicita que a deputada e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a nota técnica nº 4, de 2019, da Secretaria de Estado da Educação, que trata sobre cargo-função na educação especial. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Os nossos convidados e convidadas já estão compondo a mesa. Nós temos aqui conosco o vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, professor Betão. Temos a representação da Secretaria de Estado da Educação. Todas as audiências que nós promovemos aqui na Comissão de Educação, nós encaminhamos o convite para a secretária. E a secretária sempre vai designar aquele ou aquela da área que vai fazer o debate conosco. Então, nós estamos aqui agora com três representantes da secretaria, que é a coordenadora de educação especial inclusiva, Esther Augusta, a assessora de superintendência de políticas pedagógicas da secretaria, Alessandra Cristini. Está faltando um nome aqui, não está, não? Aqui. E a diretora de gestão de pessoas do sistema educacional da secretaria, Elaine de Matos Silva. Nós também convidamos o ex-superintendente da SRE de Uberlândia, professor Jacques Paulo Félix, para que compusesse a mesa conosco. Também está aqui conosco a coordenadora-geral do SINJUT, Denise de Paula Romano. Eu quero, antes de mais nada, contextualizar esta audiência pública. A Assembleia Legislativa, ela possui 22 comissões permanentes e pode ter comissões temporárias ou comissões parlamentares de inquérito. Nós já tivemos CPI esse ano e mais de uma. E também temos uma comissão temporária em funcionamento. Bem, o regimento interno da Casa vai determinando ou delimitando a área de atuação de cada comissão permanente. Então, as discussões pertinentes à educação, ciência e tecnologia são nesta comissão. Assim como as questões pertinentes à administração pública, são na comissão de administração pública. Quando nós formos discutir turismo, gastronomia, tem uma comissão que discute turismo e gastronomia. E essa foi uma comissão que fez dezenas de audiências públicas. Teve semanas aqui na Assembleia que nós fizemos atividades todos os dias da semana. Eu estou dizendo isso para dizer que nós nunca nos recusamos a fazer nenhum debate. A comissão nunca deixou de funcionar e cumprir a sua função enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Sobre designação, por exemplo, a Comissão de Educação realizou três audiências públicas. Uma que discutiu especificamente a educação quilombola. Outra que discutiu, que foi uma primeira audiência que a secretaria não tinha propostas. E aí, então, nós optamos por fazer uma audiência de escuta das pessoas, e as pessoas trouxeram as suas demandas. E uma terceira audiência, que a secretaria fez a devolutiva da designação, trazendo cronograma, calendário, nos indicando que não aconteceriam alterações estruturais na designação, considerando o pouco tempo. Isso foi muito dito na última audiência sobre designação. E aqui na Assembleia, nós não temos nenhuma dificuldade em trabalhar com deputados de diferentes partidos. Aqui, a Comissão de Educação tem um, dois, três, quatro partidos diferentes. E a maioria das discussões aqui são votadas, inclusive, por unanimidade. Então, nós não temos dificuldade em construir discussões, inclusive, com outras comissões. Mas, no caso do conteúdo dessa nossa audiência, ela foi aprovada, está sendo realizada, porque, a despeito de todo o nosso esforço de dar transparência e dar escuta e construções coletivas sobre processos de designação, ou quaisquer outros processos da educação, a nota técnica foi feita à revelia da escuta da Comissão de Educação. É claro que, se a secretaria quiser, precisa escutar ninguém. Mas não é uma dinâmica própria de um Estado e de um governador que tem reiteradamente trazido à Assembleia demandas, discussões. Então, na verdade, essa audiência é para dar escuta às pessoas que não foram escutadas. na elaboração de uma nota que trouxe, é inegável, um trauma dentro da categoria, uma divisão, colegas se atacando numa situação que, enquanto a gente se ataca, o governo vai se aproveitar desse ataque para medidas de longo prazo. nós não temos dúvida de que esse é o caminho que será trilhado. Então, nós faremos essa audiência para fazer essa escuta em que pese nós tenhamos nos colocado à disposição para todas as escutas e construções. A Comissão de Educação tem uma tradição de fazer audiências longas. A gente vara depois do almoço, a gente vara à noite. Nós não temos problema com o tempo, porque nós estamos aqui para isso. Nós recebemos centenas de mensagens, documentos, de questionamento à nota que é objeto dessa audiência pública. Eu recebi algumas ameaças também, no caso, como se eu, como deputada, não tivesse o direito legítimo de atuar na área da educação. Então, como todos já sabem que eu não me importo com nem ameaças, nem baixaria de grupo de WhatsApp, não é ameaças que impede a minha atuação como deputada estadual, porque eu sei as consequências disso lá na frente. Representação de classe é feita por sindicato, associações têm funções diferentes de representação de classe. Então, quem fala por categoria é sindicato constituído para tal. O Brasil tem legislação para isso. E, de repente, apareceu um tanto de gente falando em nome de um tanto de gente, que a gente não sabe que processos se constituíram, porque representação de classe tem regra, representação de classe tem normas regidas pelo governo federal e pela Constituição. Então, nós estamos aqui... Esse é o contexto da origem dessa audiência pública. Centenas. Eu não vou aqui trazer todos os documentos, mas posso encaminhar todos, acho que deve ser um compromisso meu, inclusive, encaminhar todos os documentos para a Secretaria de Estado da Educação. E eu não acho que a gente valoriza o nosso trabalho depreciando o trabalho do colega, porque eu não vejo o sargento falando mal do trabalho do cabo, o cabo depreciando o trabalho do coronel. Para eu ficar numa categoria, eu não vejo outras categorias depreciando a si mesmas para favorecer uma agenda, porque, quando um deprecia o trabalho do outro, todo mundo perdeu, todo mundo perdeu. E a educação está perdendo muito nessa reta final, e o desemprego estrutural que acontecerá não será por uma proibição à ABOC. O desemprego que acontecerá é o plano de atendimento, porque as pessoas, para mascararem essa discussão, estão desfocando, não as pessoas que estão aqui, estão desfocando o debate, o Estado está impedindo matrícula de primeiro ao quinto ano, de sexto ao nono ano, está mudando, diminuindo o número de turmas das escolas no ensino fundamental. Ribeirão das Neves, se não resolveu, tem mais de 1.400 matrículas que o município não sabe onde colocar, porque o Estado fechou a porta da escola estadual para 1.400 crianças. Essa não é a realidade de uma região só. Estou vendo a fatinha ali que está enfrentando na região o bar e os municípios no entorno com fechamento de escola, com redução de matrícula. Lindomar está me lembrando ali que contagem está passando por isso. Estive em Betim há 10 dias atrás. O problema é o mesmo, a proibição da entrada no primeiro ano. O que vai fazer desemprego na categoria é isso. Mas, como é preciso mascarar, a gente vai criando outros inimigos para combater. E isso foi uma coisa que a gente enfrentou muito aqui nesse ano. É preciso criar o inimigo interno de modo que desfoque o real problema. Aí o inimigo interno é a própria categoria para desfocar o problema do desemprego estrutural que vai acontecer. Porque menos turmas é menos ASB, menos vice-diretor, é menos especialista, é menos ATB. É isso que vai acontecer ano que vem, gente. E que pouca gente tem falado a respeito, a Comissão de Educação tem atuado, mas pouca gente fora da Comissão de Educação tem atuado. Nós estamos enfrentando a declaração de inconstitucionalidade de um direito que nós conquistamos em 2015, que foi a opção remuneratória das diretoras aposentadas, gravíssimo. Desde a minha militância, eu nunca vi o Tribunal de Justiça retirar um direito declarando-o inconstitucional. Nós estamos num momento muito grave, muito grave. Então, essa audiência foi construída neste contexto. E ninguém tem o direito de tirar da Comissão de Educação o direito de debater. Porque esse, inclusive, é um acordo feito entre os cinco membros da comissão, de que quando é debate, quando é audiência, tudo aqui se debate. Então, ninguém venha dizer que a gente não tem o direito de debater um assunto que regimentalmente é competência da Comissão de Educação. Eu só lamento as construções que foram feitas à margem e à revelia da comissão pertinente para realizar o debate. Nós estamos com o professor Cleiton, que também é membro efetivo da comissão, foi um dos que disse e insistiu que nós tínhamos que, sim, fazer essa audiência. E foi aprovado de forma unânima. Pelos que estão aqui, pelos deputados que não estão, também aprovaram, não questionaram a realização dessa audiência. Você quer falar agora? Você quer falar agora? Posso falar minha coisa? Onde é que você vai falar? Bom, então, consultei os demais colegas parlamentares. Nós vamos... Eles vão... Em um momento, eles vão fazer suas considerações. Nós combinamos aqui na mesa, como a gente já sabe o conteúdo do que nós vamos tratar, nós vamos começar com o Jacques, que vai trazer um estudo e um contexto que ele fez. Vamos ouvir mais pessoas que vieram e, depois, nós vamos passar para a secretaria. A secretaria já me falou o tempo que ela tem para ficar conosco. Então, nós vamos ouvir mais pessoas e vamos passar a ela, depois ouvir mais pessoas e passar a ela. e, depois, nós vamos ver os encaminhamentos pertinentes à discussão que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas aí eu já vou deixar sempre o recado. Se quer discutir educação em Minas Gerais, passa pela Comissão de Educação. Toda vez que não passar, nós vamos puxar o debate, porque, regimentalmente, é a nossa obrigação discutir a educação. E nós respeitamos isso. Por isso que, quando são assuntos pertinentes a outras discussões, nós levamos a outras comissões. Eu, por exemplo, sou uma que leva um monte de coisa para discutir na Comissão de Trabalho, porque não é pertinente à Comissão de Educação. Eu levo várias coisas para discutir na Comissão de Administração Pública, porque não é objeto da Comissão de Educação. Eu levo para discutir direitos humanos, porque não é pertinente à Comissão de Educação, porque aqui nós temos um regimento que organiza o que cada comissão faz. Então, toda vez que o assunto não for tratado na Comissão de Educação, nós temos a responsabilidade de trazê-lo para a Comissão de Educação, que, regimentalmente, é ela que discute educação aqui na Assembleia Legislativa. Não quer dizer que os deputados não tenham o direito de debater. Os 77 deputados têm o direito de debater tudo o que eles quiserem, porque o parlamentar tem esse direito, para isso ele foi eleito pelo povo. Mas, enquanto comissão, a Comissão de Educação discute educação. Senão, não precisava ter uma Comissão de Educação, e ela se diluiria nas outras várias comissões que aí estão. Então, vou passar para as considerações iniciais do JAX, já depois desse contexto. Mas, antes, eu quero registrar a presença do nosso... Foi secretário de Estado no governo passado e também nosso deputado estadual na legislatura passada, o deputado professor... Já estou te falando, deputado, Neivaldo. O professor Neivaldo, que é da região do Triângulo Mineiro, que está aqui conosco, também participando da audiência pública. Foi vereador, nosso deputado, na legislatura passada e também secretário de Estado na legislatura passada. Seja muito bem-vindo à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. JAX, com você a palavra. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, Bia, pessoas de quem cumprimenta a mesa. Elaine, quero dar um abraço especial. Denise, Neivaldo, tudo bem, não é? Vou dar um beijo para a Idalina, que está ali fora, minha companheiríssima. Primeiro, Bia, gostaria de agradecer bastante, porque, quando eu recebi a nota técnica, eu fui ler as coisas que eu já tinha na minha casa e fui estudar. E, como eu tenho um blog, que eu fico mostrando minhas coisinhas lá, e, de repente, esse blog, nesse texto, ele estava com mais de 7 mil acessos. Eu falei, uai, alguma coisa aconteceu, não é? E aí eu fui começar a ver os comentários e muitos professores efetivos, eles começaram a manifestar indignação pelo fato de não poderem mais trabalhar como professor de apoio, ou professor da sala de recursos. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar a Lei 869, que é o Estatuto do Magistério, fui ver se lá atrás falava alguma coisa disso, muito pouco, quase nada. Estatuto do Magistério, que é a Lei 7.109, de 77, que já falava alguma coisa sobre extensão de carga horária. Mas, a 15.293, de 2004, provado que na Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador, ela deu o direito para o servidor efetivo pegar a extensão. Então, desde quando eu estava superintendente, ainda no governo passado, quando começou a falar que o professor efetivo poderia pegar um cargo de apoio, ou de sala de recursos, desde aquela época eu já falava que esse negócio era esquisito, porque o professor largava as aulas dele, as aulas originais, do concurso que ele prestou, ele deixava as aulas e pegava um cargo de apoio. Então, eu estou falando isso aqui com muita sinceridade, porque, particularmente, eu vejo uma ilegalidade nisso. Mas, de certa forma, eu não vejo ilegalidade do professor de apoio, do professor efetivo pegar uma extensão como apoio ou sala de recursos. Porque a legislação, a Lei 15.293, ela não fala qual o professor pode ou qual o professor pode. Ela tem uma permissão, ela dá permissão para isso, porque ela trabalha com a extensão opcional. Extensão opcional é quando o servidor faz a opção e ele quer pegar aquela extensão, sabendo que ela é uma extensão em um cargo vago ou em uma substituição, e que, quando o professor, ou se vier um efetivo, ou se houver nomeação via concurso público, esse professor tem consciência que ele vai perder as aulas. Se o aluno sair da escola, ele vai perder as aulas. Então, isso é muito tranquilo dentro da legislação. Agora, o que pode acontecer, é de a secretaria ter um posicionamento político, falar, não, isso a gente não quer. Mas, se eu penso que a secretaria não quer isso, ela tem que mudar a legislação. Porque, na verdade, a meu juiz, a nota técnica, ela está exercendo o papel que é da Assembleia. Quem legisla, quem aprova a lei, a Assembleia, o governador sanciona. A nota técnica, a meu ver, quando ela fala que o professor efetivo não pode pegar, ela acerta, mas ela nega a extensão. E a extensão está na lei. A extensão é permitida ao servidor, a extensão é opcional. Lá nos anexos da 15.293, não fala que o professor não pode. E aí eu fui fazer uma análise das resoluções de quadro de pessoal desde 2005. Eu li todas as resoluções de quadro de pessoal desde 2005 até de 2019. E todas elas dizem o seguinte, que, havendo cargo vago na escola, ela não fala se é apoio, se é qualquer coisa, havendo cargo vago na escola, o professor efetivo, se ele tiver habilitação naquela área, ele pode pegar aquele conteúdo como extensão. Então, desde 2005, as resoluções de quadro de pessoal da secretaria, elas falam a mesma coisa. Elas falam isso. Por exemplo, eu sou professor de geografia, professor efetivo de geografia. Se lá na minha escola tiver 10 aulas de história e eu tiver licenciatura plena em história, eu posso pegar essas aulas como extensão. Então, se eu posso pegar as aulas de história como extensão, se eu tiver licenciatura plena em educação especial, por que eu não posso pegar o apoio no contraturno que seja? Isso não há nenhum prejuízo para a secretaria e a legislação, eu não vejo nenhuma vedação sobre isso. Da mesma forma, eu volto a dizer, se a secretaria quer ter um entendimento diferente, envia um projeto de lei para a Assembleia, muda a legislação, a Lei 15.293, e fala, olha, para os professores, porque na nota técnica, inclusive, tem algumas coisas que eu fiquei muito assim, até assustado, porque é uma compreensão de educação que passa longe de tudo que a secretaria acredita desde 1998. Não é de agora, não é do governo, não é da gestão do Pimentel, não, é desde 1998. É um processo que é muito mais longo. Por exemplo, nas situações em que o estudante, item 3, com deficiência solicitar a transferência para outra escola ou município, o professor efetivo ficará sem função. Ele fica porque ele foi e largou as aulas dele. Mas, se ele pegar a extensão, ele não vai perder a função dele, ele vai perder só a extensão. E isso não é problema algum, ele vai perder só a extensão. Então, eu acho que a secretaria, sim, ela precisa rever isso nesse sentido, porque ela recorre, ela volta no mesmo erro. E, só lembrando, quando eu falo desse negócio da extensão opcional, está no artigo 35 da Lei 15.293, muito claro para todo mundo ler lá quem quiser, ela não fala que tipo de professor que pode ou que não pode. No item 4 da nota técnica, aí eu achei essa uma visão muito equivocada do processo educativo e coisas que, desde a lei que fala da educação especial, que é de 1983. Nos casos em que o estudante com deficiência se afastar temporariamente por licença médica, haverá alterações na regência, uma vez que o professor efetivo retornará para a regência, gerando dispensa do professor designado. Então, eu acho que a nota técnica, ela esqueceu de que o aluno, quando ele tem licença médica, ele não sai da escola. Ele fica em regime especial. Ele está no regime especial de atendimento. A escola tem que preparar atividades, avaliações para ele, seja ele deficiente ou não. Seja ele deficiente ou não. Ou seja, o aluno que está de testado médico, ele perde o professor, ele perde a oportunidade de retorno para a escola. Ele não sai da escola. A gente não dá para ele uma transferência obrigatória. Ele está de licença médica. O aluno tem direito de estar em licença médica. E a legislação, com relação a isso, ela é muito clara. O aluno em licença médica, ele tem direito à continuidade do atendimento. A secretaria devia estar preocupada hoje a gente fazer o atendimento hospitalar, o atendimento do aluno que está acamado em casa, que não tem condição aí. Era evoluir. Porque gente, para pensar lá dentro, eu já estive lá dentro, gente, para pensar lá dentro sobre isso, tem. Se a gente falar que não tem, tem gente para pensar isso. Porque o aluno, quando ele está, seja ele qual for, o estudante da EJA, por exemplo, que trabalha hoje de entregador dessas fast food, o cara sofre um acidente de moto, ele não vai mais ter direito à escola? Ele continua, ele tem direito à educação. Então, o direito à continuidade, ele independe se o aluno é deficiente ou não. E isso é uma coisa que eu acho que, não sei quem elaborou, também não quer saber, mas, de verdade, eu me senti envergonhado de ler isso. Porque, se a gente pensa que a gente vai garantir à pessoa o direito à educação, na verdade, a nota técnica deveria falar isso, se o aluno se afastar, imediatamente a escola, com o professor de apoio, porque o professor de apoio pode fazer isso, garanta o direito à escolarização desse aluno, com técnicas ou com materiais adequados, para o pai buscar o trabalho e levar para casa, alguma coisa. Seria muito mais digno e pensaria muito mais na questão da dignidade humana. Porque eu acho que é isso que a escola e a educação devem fazer. Então, eu acho que, assim, eu estou apontando isso daqui com muita tranquilidade, porque eu acho que é um erro gravíssimo falar sobre isso. A lei 10.000, a lei 10.044, de 1969, é que fala sobre o direito a esse atendimento do aluno. Quer dizer, não é uma lei, nem nova. Ela é de 1969. E ela fala um tanto de coisa. O aluno que tem capacidade física relativa, incompatível com a frequência dos trabalhos escolares, desde que se verifica as conservações das condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes, ocorrência isolada ou esporádica, duração que não trapace o máximo que ainda admissível em cada caso, para a continuidade do processo pedagógico de aprendizagem. Então, eu acho que esse item, ele precisa, assim, ser revisto, porque ele é um item que tira o direito da aprendizagem da criança, porque ela está de licença médica. Se ela tirar um dia, ela perde, 15 dias, ele tem direito de retorno. No item 5, nas situações em que há a desistência do professor efetivo à função de ACLTA, no decorrer do ano, esse retorna à regência originando o dispensa de professor designado. Mas é isso aí, gente, é uma coisa que todo mundo... Se o professor é efetivo, ele, a secretaria tem normas, desde 1995, sobre isso. Se o professor é efetivo, ele pega uma extensão de carga horária, e ele pega 10 aulas, ele não pode largar duas. Ou ele larga tudo, ou nada. Essa flexibilidade, ela não existe. Então, se o professor efetivo, ele pegar a sala de recursos, ou o atendimento ao apoio como extensão, a gente já sabe, ele não vai ficar com a metade. Ou ele pega tudo, ou nada. Mas eu acho que o grande erro, está lá no começo, foi permitir que o professor efetivo deixasse suas aulas. Isso eu não achei, talvez a Elan saiba que tem, mas eu não sei de nenhum amparo legal para isso. Não achei. E olha que eu estudei para caramba para ver se eu achava alguma coisa sobre isso. Tem alguns professores efetivos lá da minha cidade que eram muito bravos comigo, porque eu falei para eles que eu achava que não era correto realmente o professor efetivo sair da sala de aula. Mas é porque, se não está na legislação, gente, eu acho que é melhor a gente falar, não, fulano, você não pode. Porque não, a pessoa fala assim, não, eu posso. Não, mas não pode. Mas ela pega a extensão. Está na legislação, pode. Extensão é permitido. Aí eu quero só ler mais umas coisas aqui, só para eu terminar. No artigo 35, olha aqui para vocês verem, o que fala da lei 15.293. A extensão de cargo horário será concedida ao professor de educação básica a cada ano letivo e cessará a qualquer tempo quando tiver desistência do servidor, redução de turmas ou de aulas na unidade, retorno do titular, provimento do cargo quando a extensão resultar de aula de cargo vago, ocorrência de movimentação, afastamento do cargo com ou sem remuneração superior a 60 dias, resultado insatisfatório na avaliação do desempenho. Então, a legislação, ela deu todos os critérios para o professor deixar as aulas de extensão. Eu acho que bastaria usar isso daqui. Então, quer dizer, na verdade, há uma previsão legal para que o servidor efetivo atue como apoio, mas como extensão. E é a mesma coisa para a sala de recursos. Aí eu só fiz alguns apontamentos aqui. A Bia não me deu tempo, eu vou... Vai concluir. Concluir. Aí tem uma parte também que eu fiquei muito assustado, que é no item que fala sobre habilitação. E eu acho que qualquer professor que passou quatro anos sentado em uma universidade e passou mais dois anos fazendo uma licenciatura plena em educação especial, eu devo até ficar chocado com isso. A partir do ano de 2020, a secretaria definiu como primeiro critério para a classificação de candidatos para a função de educação especial, professor de apoio, o curso de pedagogia, por considerar que o profissional da área de pedagogia possui em sua formação inicial um conjunto de disciplinas que versam sobre as metodologias de ensino de diversas disciplinas do trabalho pedagógico e didático que perpassam por toda a área da educação. Ao mesmo tempo, o conhecimento básico acerca do desenvolvimento humano e as teorias acerca do currículo para o melhor desempenho do trabalho do professor de apoio de sala de recursos. Aí eu acho que a secretaria deveria apresentar para nós o estudo técnico, e aqui eu não estou desmerecendo ninguém que é formado em pedagogia, mas falando para mim que alguém que é formado em pedagogia é melhor formado que eu que em geografia para atuar nessa área, porque isso necessita de estudo técnico, senão é só de vagô, não tem nada técnico, é só um... Pedagogia tem... Mas por que que tem? Todos nós, tem gente que tem a pós-graduação em educação especial, eu tenho uma licenciatura plena em educação especial, eu tenho. Eu passei por todas as etapas de trabalhar com alunos que tem TDAH, transtorno do espectro autista, deficiente mútuo, deficiência intelectual, oficinas para isso, estágio. Então, embora eu tenha licenciatura e educação especial, como que alguém que tem pedagogia, alguém pode falar que é melhor formado ou tem melhor condição de trabalho do que eu? Qual que é o estudo técnico para isso? Eu gostaria de saber, porque acho que a secretaria deveria ofertar para nós uma formação e serviço para a gente melhorar, que eu me disponho a fazer, mas primeiro tem que me provar que eu não sou bom, porque aí você está dizendo, olha, você da geografia, da história, da matemática, vocês não são bons igual aos pedagogos, aí eu entendi, foi isso. Se alguém entendeu diferente, depois pode até fazer algum questionamento sobre isso. E, finalizando mesmo, Bia, eu acho que, tem esses apontamentos que eu fiz, eu acho que tem, depois eu posso encaminhar, se você quiser, eu acho que a secretaria só tem uma boa alternativa, revogar a nota técnica e publicar outra que seja mais de acordo com a legislação. Isso aqui eu não estou fazendo para fazer joguinho de cena, não. Eu acho que a nota poderia existir, mas é muito melhor elaborada e com o olhar para o servidor efetivo de carreira, porque tem muita gente designada que vai continuar trabalhando, sim. Esse negócio que, ah, o designado vai ficar desempregado. Não, vai ter muito aluno desde o início dos anos 2000, os alunos estão deixando as escolas exclusivas e a escola se tornou inclusiva. Então, tem muita criança, tem muito quem é diretor de escola especial, sabe disso, tem muitas escolas de educação especial com matrícula fechada e isso é uma coisa muito ruim. Só mais uma coisa enquanto eu me lembro sobre a formação. Por exemplo, lá na lei, na 7.109, fala sobre a direção das escolas especiais, mas tem diretor de escola especial e a secretária, a comissão de educação podia até averiguar isso, tem gente que está atuando na escola especial sem ter sequer uma pós-graduação em educação especial. Está lá, diretor de escola. Então, qual critério é isso? Se um pode ser diretor de escola sem educação especial, o outro não pode ser professor, com licenciatura plena? Então, isso precisa ser revista realmente. É isso. Obrigado. Obrigada, Jacques. Vou passar para as considerações da Denise. E, na sequência, nós vamos começar a ouvir algumas pessoas que vieram participar da audiência conosco. Está bem? E, fundamentalmente, eu vou reforçar, o nosso objetivo é promover o debate e dar o direito às pessoas do contraditório, porque esse processo, pelas centenas de mensagens que eu recebi de documentos que nos foram encaminhados, as pessoas se sentiram alijadas do processo, no mínimo, de escuta. Então, só quero reforçar isso para que nós possamos compreender o que é a função de uma audiência pública. E eu vou lamentar de novo que, embora nós tenhamos realizado três audiências públicas, três audiências públicas sobre, especificamente, designação, mas uma centena sobre outras coisas, em nenhum momento nos foi dito da intenção da publicação de um documento que teria esse forte impacto na categoria e que, portanto, a Comissão de Educação poderia atuar. Se fosse uma comissão inoperante, que a gente se reunisse de vez em quando, aí eu acho que até se justificaria nem olhar para a Assembleia Legislativa ou para a Comissão de Educação. Não é o nosso caso, não é, professor Cleiton? Porque a gente trabalha bastante com todas as demandas que chegam à Comissão de Educação. E tem demandas que não chegam que a gente vai lá, pega e provoca também, que é a nossa tarefa. Então, Denise, e depois nós vamos ouvir algumas outras pessoas que já fizeram inscrição. Bom dia a todas. Bom dia, companheiros, companheiras que vieram de longe para participar dessa audiência. Temos companheiras que vieram do Norte de Minas, do Vale do Aço, de Governador Valadares, do Noroeste, de todas as regiões do Estado para estarem aqui hoje, para serem ouvidas aqui na Comissão de Educação, que tem desempenhado essa tarefa com muita maestria e com muito compromisso da escuta dos trabalhadores. da mesma forma que a Comissão de Educação foi surpreendida com a nota técnica, o sindicato também foi. Nós participamos de várias reuniões com a secretaria, inclusive a devolutiva, a audiência pública da devolutiva das questões pertinentes ao edital de inscrição da designação foram devolvidas, foram feitas as devolutivas no sindicato, numa reunião um dia antes com a secretaria de Educação, o que foi apresentado aqui naquela oportunidade. Havia sido apresentado ao sindicato numa reunião no dia anterior. Então, é importante que a gente destaque que em nenhum momento essa discussão, essa intenção da secretaria de publicar esta nota chegou à mesa de negociação, chegou ao processo estabelecido em relação aos processos de designação. Bem como é importante que nós reforcemos também que nós não tivemos mais acesso, apesar de termos tido duas reuniões posteriores, ao que a secretaria pretende sobre a resolução do quadro de escola. Nós não temos ainda o desenho do quadro de escola, que será publicado contra a nossa, sobre o nosso protesto na semana entre o Natal e o Ano Novo para retirar a tranquilidade e a paz de quem vai ter que passar pelo processo de designação. O que é importante, então, dentro de todo esse contexto, é uma ação da secretaria que é normalmente o que tem acontecido na escola. Nós ficamos sabendo das coisas quando elas são compartilhadas nos grupos, quando as correspondências são enviadas ou quando são publicadas no SEI ou quando são publicadas no Minas Gerais. Tem uma dificuldade do processo de escutar o que é importante para a categoria. E acho que a gente precisa também deixar muito claro que essa discussão aqui não é uma discussão de efetivos versus designados. É uma discussão de que a legislação estadual, a atribuição do professor prevista no plano de carreira, como o Jacques bem mencionou, ela possibilita a abertura das atribuições que são alvo dessa discussão aqui. Além disso, o critério estabelecido sobre a licenciatura em pedagogia também está em desacordo com a legislação, porque a legislação prevê para ser PEB no Estado de Minas Gerais você precisa ter licenciatura plena. Então, é importante que a gente deixe isso muito claro. E aí tem uma outra questão que a deputada Beatriz já colocou, mas eu gostaria de desenvolver um pouco a respeito disso, o que vai causar o desemprego do designado não é a função de apoio. O que vai causar o desemprego do designado é o plano de atendimento, o que vai causar o desemprego do designado é a negativa de matrículas, o que vai causar o desemprego do designado é a municipalização que continua, hoje mesmo, uma escola em Mariana foi comunicada, hoje, que será municipalizada a partir do ano que vem. Hoje, dia 12, 12 de dezembro, a comunidade ficou sabendo hoje, não sei por que motivo, que resolveu ser informada, a informação circulou hoje lá para os trabalhadores de que a escola vai ser municipalizada. Então, as questões que vão explodir no início do semestre do ano que vem, e eu estou muito à vontade para dizer isso aqui, porque eu disse isso à secretaria na última oportunidade que nós tivemos. vão explodir as questões relativas. A matrícula online, que a gente conversa pouco sobre isso, a matrícula online estabelece um processo de exclusão dos pobres da escola, de exclusão das pessoas que não têm acesso à internet, que são 30% da população do Estado de Minas Gerais, dados do IBGE de 2017. Isso vai provocar desemprego na categoria. A padronização que a secretaria está impondo em relação a horário de aulas, cumprimento de módulos, também vai provocar o caos na escola em 2020. E nós estamos denunciando isso em todos os espaços em que nós temos condição de denunciar por todo o Estado. Além disso, existe uma inércia em relação às questões de agora. o Diário Eletrônico Digital está levando as pessoas à loucura. Hoje. Já. Foi feito, sabe, Betão, uma atualização do aplicativo para ser feita agora. As notas sumiram. Tem professoras de educação de jovens e adultos que fecharam a turma do semestre passado, porque a educação de jovens e adultos é semestral. Quando foram abrir o Diário desse semestre, estavam os dados da turma do semestre passado. Os dados da turma desse ano sumiram. O Diário não funciona. E nós já fizemos três comunicações nesta semana, porque a gente está fazendo assim, para a secretaria, discutindo os problemas relativos ao não funcionamento do Diário, e nós não tivemos nenhuma resposta até hoje. Então, eu só queria abrir esse parêntese e também fazer uma cobrança em relação ao PIS salarial. sei que não é pertinente aqui às pessoas que estão respondendo aqui em nome do governo, mas nós estamos há uma década batalhando pelo PIS, nós temos duas legislações que garantem o PIS salarial profissional nacional e o governo Romeu Zema se recusa a cumprir a legislação estadual, cumprir a Constituição e a Lei 21.710 e pagar o nosso PIS salarial profissional nacional e vai chegar agora ao mês de janeiro nos devendo os anteriores e vai nos dever, nos deve já, a partir de janeiro, o reajuste do mês de janeiro. Então, é importante que a gente utilize os espaços quando a gente tem condições de dar voz à categoria que nós representamos, essas questões que afligem quem está no cotidiano da escola, que está sofrendo diante de todas as pressões, porque o diário não funciona, mas o recado que você tem que cumprir o diário e cumprir a meta e inserir as notas até tal data chega todo dia. A solução para o não funcionamento da plataforma não chega, mas a cobrança chega todos os dias nas escolas estaduais de Minas Gerais. E, para finalizar, em relação à nota técnica, nós reivindicamos, sim, a anulação, a revogação da nota na mesa de negociação ao governo por conta de todos esses elementos que nós colocamos aqui, porque ela desrespeita a legislação estadual, é uma nota que tem questões subjetivas, que responsabiliza o professor efetivo por todas as mazelas em relação ao que acontece com os alunos deficientes, com os alunos alvo do professor do... desculpa, do professor de apoio, ela responsabiliza, ela tira do Estado, ela tira do governo a responsabilidade, inclusive, em relação ao que o Jacques disse, de manter o atendimento, mesmo se o aluno não estiver na escola, e responsabiliza o professor efetivo por tudo que dá errado em relação ao aluno especial dentro da escola. Então, nós solicitamos, sim, a revogação da nota por esses elementos que eu socializei e disse aqui para vocês. e para finalizar o que é importante sobre esse assunto, o Jacques bem disse sobre, quer dizer que o aluno adoeceu, ele perdeu direito à educação pelos critérios de registro do diário eletrônico digital, é isso mesmo, pessoal, faltou dez dias fora do diário, quando voltar ele ingressa de novo. Então, essa prática não é só em relação aos alunos da educação especial, e a fusão de turmas foi feita esse ano com base nesses dados, com base na oscilação do número de alunos por turma por conta das orientações dadas pela Secretaria de Educação para a retirada dos alunos que eram faltosos ou dez faltas consecutivas, cinco faltas alternadas, para saírem do sistema, para oportunizar o enxugamento que o Estado promoveu nesse ano. E outra coisa, o Estado não está preocupado com a questão pedagógica, porque, se estivesse, não teria fundido turmas, porque a fusão de turmas também causou descontinuidade na escola. Os meninos do terceiro ano, que estavam já com a sua formatura organizada, com a sua camiseta organizada, tiveram que ir para uma sala onde tinha todo mundo com a camiseta de todas as... Estou dizendo isso porque é uma coisa básica que os meninos prezam. A menina disse para mim assim, não sei que turma que é a minha, mas não, vamos ter que fazer um adesivo aqui em cima do número da minha turma na camisa. Isso teve descontinuidade pedagógica. No Instituto de Educação, turmas de sexto ano, nós somos professores, nós sabemos o que são turmas de sexto ano, tiveram seus professores de matemática trocados em agosto. E o prejuízo pedagógico? Não foi levado em consideração. Então, tem uma conveniência de utilizar a justificativa de prejuízo pedagógico quando é conveniente para a secretaria, porque debater abertamente o que é que tem causado prejuízo pedagógico para as escolas, para os nossos estudantes aqui em Minas Gerais, não se discute de verdade, não se discute com profundidade, fica na superfície e a gente não aprofunda. E é um debate que precisa ser feito porque nós defendemos educação de qualidade, o sindicato é corporativo, tem as nossas pautas corporativas, mas nós defendemos também uma educação de qualidade para o filho do pobre, para o povo de Minas Gerais. E isso, nós não vamos nos furtar a fazer esse debate todas as vezes que forem necessárias. Obrigada. Desculpe se eu extrapolei o tempo. Obrigada. Nós vamos ouvir três inscrições. Eu já vou dizê-las de modo que as pessoas possam se organizar. Eu não sei se as pessoas virão até aqui, o microfone irá lá, o microfone irá até aí, mais fácil. Nós vamos ouvir, então, três pessoas. Nós vamos ouvir a Idalina Franco, a Idalina que é professora, que foi superintendente regional de ensino da Metropolitana A. Vamos ouvir Margarete Maria, que é professora de apoio, não tem a escola. Aí, Margarete, você diga a escola quando você fizer a sua intervenção. E o Tiago Lourenço, que é professor de educação básica da Escola Estadual Maria Guilhermina Pena. estão nessa ordem e aí a gente volta aqui para a mesa, está bem? Pode falar? Sim, por favor. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa na pessoa da Beatriz Serqueira, nossa representante da educação. Cumprimento também, abraçando o meu querido companheiro Jacques, de Uberlândia. Um grande abraço. a discussão que eu quero fazer ela não envolve briga de designado e efetivo. A primeira discussão que eu quero fazer é o seguinte, quando eu estava na superintendência regional de ensino, no início de fevereiro é levantado o número de alunos que precisam de professor de apoio. primeiro a superintendência vai até a escola, faz a entrevista com o aluno e com o pai do aluno, dá o diagnóstico pedagógico, ele volta para a superintendência, esse diagnóstico é levado para a secretaria de educação. A secretaria de educação leva de 15 a 20 dias para dar o parecer favorável para fazer a contratação deste professor. Nessa brincadeira, a Esther, que já trabalhou comigo, inclusive, no serviço de apoio de inclusão da Metropolitana A, isso demora de 30 a 60 dias. E este aluno chega na escola desmotivado e não tem o professor de apoio. A primeira discussão que eu quero fazer aqui é o seguinte, que o Estado abra concurso para professor de educação inclusiva. Se cada escola tiver um professor de educação inclusiva, este menino não vai ficar, a Deus dará, ele não vai ficar pirambulando. Então, se cada escola, nós temos 3.800 escolas, mais ou menos, se cada escola tiver um professor de apoio ou um professor de recurso, a escola vai dar apoio psicológico, pedagógico para esse aluno que chega em fevereiro. Às vezes, esse aluno, ele é atendido a partir do mês de abril, maio. Tem aluno que tem professor de apoio que é designado para ele no mês de maio. Eu tive uma experiência que nós levamos um psiquiatra, doutor Aloysio, ele fazia um trabalho voluntário na escola Dona Augusta e Dona Argentina e a escola Lar dos Meninos tem 480 alunos semi-internos. As meninas vão, estudam e vão para casas. Os meninos ficam até de segunda a sexta. Como os pais não tinham tempo de levar os filhos nos psiquiatras, nos psicólogos para detectar o problema desse aluno, nós, através do doutor Aloysio, nós fizemos uma comissão, os técnicos da SRE e fomos até a escola e levamos o psiquiatra. Fizemos uma consulta com todos os alunos que tinham deficiência nessa escola. Lá tem 480 alunos. Nós detectamos 12 alunos com deficiência, que eles não tinham rendimento nenhum. Eles ficavam, não aprendiam, não tinham coordenação motora, alguns por uso de droga, alguns porque teve problema sério em casa. Destes 12 alunos que nós detectamos o problema, a secretaria só autorizou três professores de apoio. E aí, o aluno, um pega carona com o outro. Quem é professor de apoio? Eu respeito muito o professor de apoio. O professor de apoio é, ele fica com o aluno que é, ele é designado, na verdade, o professor de apoio não é professor de apoio ao aluno, ele é professor de apoio ao regente da sala de aula. Aí, como o Estado não libera muitos professores de apoio, se não me engano, na nossa época tinha seis, seis mil e pouco no Estado inteiro, a Estémi falou que agora são 12, mas eu acho que neste universo nós temos muito mais de 20 mil alunos com problema de educação inclusiva. Se a secretaria de imediato ela fizesse o diagnóstico e de imediato ela fizesse a contratação desse professor, esse aluno não ficaria sem o apoio. E aí demora de dois a três meses. Então, o problema só vai resolver através do concurso. Concordo plenamente com o que o Jacques falou a respeito da nota técnica. Conclua. Agora, eu fui designada 12 anos. Não tem coisa pior do que ser designado. Designado é um cachorro sem dono que entra pela porta dos fundos. designado ele não tem férias as condições dele é pior do que o efetivo ele sai de férias ele planeja o designado não. Então, para mim a figura de designado tem que acontecer só para casos excepcionais. Nós precisamos de concurso público no estado de Minas Gerais. Tem que acabar essa figura de designado. Hoje, no estado nós temos mais de 150 mil designados. Professor de apoio não sei se tem 10, 12 mil. Então, é muito pouco ainda. Então, vamos brigar para ter concurso, vamos brigar para a Secretaria de Educação respeitar esse aluno de educação inclusiva e liberar de imediato esse aluno para ser contratado professor de apoio. Muito obrigada e bom dia. Obrigada, Idalina. Margareth. Margareth, você fala a sua escola e a sua cidade que aqui não tem. E depois é o Tiago. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o direito de fala. Eu quero agradecer o direito de fala. Sou professora de apoio de sala de recursos. Sou designada e sou efetiva na sala de recursos. Sou da escola estadual doutor Antônio Ferreira Lisboa Dias de governador Valadares. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. O professor designado tem o direito dele como efetivo. Nós fazemos o nosso trabalho bem feito e somos reconhecidos pelo que nós fazemos. Quero colocar para vocês também que a ficha técnica me pegou de surpresa por dois motivos. Primeiro, a nota técnica. Me desculpe. A nota técnica me pegou de surpresa por dois motivos. Primeiro, porque tem a lista de classificação de apoio e de sala de recursos que é unificada. Se eu sou efetiva na sala de recursos, eu estou habilitada, eu tenho duas habilitações em pedagogia e educação especial, sou pós-graduada em educação especial, sou psicopedagoga e o que me impede de ser professora de apoio? Já que a educação especial é regida pelo guia de educação especial e, na página 23 desse guia, nos garante que, onde tiver professor efetivo que tenha habilitação, o primeiro critério é que o professor efetivo ocupe esse cargo. Então, eu quero perguntar a vocês, por que o professor de sala de recursos não pode pegar o apoio, se é a mesma modalidade, educação especial? E outra coisa, o professor PEB, ele é professor de educação básica, é um cargo, e esse cargo tem várias funções. uma das funções é professor de apoio. Professor de apoio não é cargo, professor de apoio é uma função. E outra coisa, como tem também a biblioteca, a sala de recursos e várias outras funções. e o que que impede o professor de educação básica? Discordo também, me desculpe, sobre outros professores de conteúdo também não poder pegar, visto que, para pegar um cargo de professor de apoio, ele precisa ser habilitado. E os professores, eles estão fazendo a formação continuada com o próprio recurso. E esse recurso, por que que faz isso? Não é porque é fácil. Nós sabemos que cada aluno tem sua especificidade e que nós precisamos pesquisar, nós precisamos estudar para atender aquele aluno de acordo com o que ele precisa. Nós precisamos fazer adaptações de material para aquele aluno. E o professor de conteúdo, ele tem a técnica, ele tem o necessário para fazer adaptação. Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui com vocês, que nós, esse ano, trabalhamos muito o itinerário para ajudar na confecção para o ano seguinte. E o itinerário 6, ele deixa muito claro sobre a educação especial que nós precisamos fazer um trabalho diferenciado. E, na escola que eu trabalho, eu fiz a proposta de que os professores façam, desculpa, eu precisava de uma água, que os professores de apoio precisam fazer essa oficina com os professores regentes, porque muitos professores regentes que não querem pegar apoio, eles não têm condições de fazer essa adaptação de material. e precisam entregar para o professor o planejamento em tempo hábil, para que o professor de apoio façam as devidas adaptações para que o aluno não tenha mais prejuízo no desenvolvimento e no desenvolvimento que ele já tem e que ele seja reconhecido de acordo com o que ele dá conta. Tem professores que falam o que esse aluno aprendeu comportamental esse ano. Ele aprendeu muita coisa, porque trabalhar com quem tem o déficit não preservado é muito difícil. Fica aqui o nosso, o meu apelo, quero colocar para vocês que nós, professores efetivos, nós estamos simplesmente falando sobre um direito que nós temos e que não está sendo retirado e que precisa rever a política de educação especial. Conte conosco o que somos efetivos, vocês têm o nosso MASP, vocês sabem quais são os efetivos, nós estamos aqui para ajudar nessa política de educação especial. Na escola que eu trabalho, é o terceiro ano que eu faço o circuito da inclusão. Esse circuito da inclusão, eu sou coordenadora coordenadora e eu faço esse circuito para a comunidade, eu faço com pais, com professores, com alunos e com alunos também de faculdade e a gente emite um certificado de participação. E é isso que vocês precisam valorizar com o professor efetivo, porque o ano seguinte o professor de apoio ele vai trabalhar. Como bem disse o Jackson, me desculpa, ele falou que o professor efetivo não fica sem trabalhar e é fato, ele não fica sem trabalhar, mas o ano seguinte ele não está nessa escola para dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigada a todos. Obrigada, Margarete. Nós vamos ouvir agora o Tiago, que é da Escola Estadual Maria Guilhermine e depois a Fernanda da Escola Estadual João de Almeida. Bom dia, mesa. Quero cumprimentar também de modo especial a Beatriz Serqueira, nossa companheira de luta. E venho aqui representando a categoria dos professores de educação especial para que faça cumprir a legislação, porque no Estatuto do Magistério é falado o seguinte, lá na Lei 10.254 de 1990, só haverá designação quando não tiver efetivo disponível para assumir a função com qualificação habilitação requerida. Lembrando que professor de apoio não é um cargo, é uma função como a biblioteca, como nós tínhamos também educação e temos educação integral integrada, a eventualidade, então não há concurso para essas áreas. E, claro, também está num guia de educação especial que norteia o nosso trabalho, que ele diz que só haverá designação nessa função quando não tiver professor efetivo e habilitado. Na última assembleia foi dito algumas coisas que angustiou nós, professores efetivos, porque desde 2006 eu represento aqui a 13ª superintendência de governador Valadares, a minha escola estadual Maria Guilhermina Prena foi a primeira a receber sala de recurso, então nós estamos desde 2006 buscando qualificação. Para iniciar esse projeto nas escolas estaduais foi preciso ter primeiramente uma equipe multidisciplinar para fazer análise dos alunos e capacitar profissional e essa capacitação nós tivemos grande número de professores efetivos tiveram essa capacitação para estar atuando e desde 2006 todo final de ano sai algo diferente para educação especial inclusiva são cursos de 120 horas 280 horas depois vem pós-graduação e agora por último nós fizemos a licenciatura plena educação especial onde nos habilita a assumir o cargo então eu venho a mesa pedir que faça cumprir a legislação não é favor gente a legislação tem que ser cumprida e muito obrigado pela fala e fica aqui meu repúdio Fernanda Kelly da escola estadual João de Almeida é bom dia a todos eu queria colocar alguma que tomei nervosa que é a primeira vez é colocar alguns pontos da nota técnica também apesar que já foi todos falados aqui que eu concordo com os meus colegas mas vou repetir novamente eu sou PEB1 trabalho como eventual e ainda que eu tiver colocando a minha função aqui também que eu exerço hoje mas eu volto a dizer como meu colega acabou de colocar a eventualidade como a biblioteca como a direção como também a vice direção não é um cargo que foi efetivo são funções das quais nós somos designados quando efetivos ou designados dentro da escola outra situação também é a situação de transferência do aluno isso acontece todos os anos acontece transferência de professores de alunos isso não é uma novidade ao estado isso é uma coisa que acontece todos os anos quanto ao professor efetivo ficar dentro com o aluno de educação especial ele ainda tem a oportunidade de dar continuidade ao trabalho dele quando ele pega um aluno esse ano no ano seguinte se ele pega um aluno de primeiro ano por exemplo ele tem a oportunidade de ficar com alunos cinco anos dentro da escola enquanto um designado que não é um servidor do estado e sim um contratado não tem essa mesma oportunidade então obrigado bom dia gente obrigada nós vamos ouvir a Claudineia Gomes a ideia tem a gente tentar ouvir o máximo de pessoas volta aqui para a mesa depois volta para a gente ouvir mais pessoas está bem Claudineia Gomes escola Ciro Góes é isso mesmo é BH não Brasilândia de Minas Brasilândia isso Brasilândia de Minas bom dia a todos eu acho que já foi falado muito aqui dos meus colegas a Beatriz foi muito coerente então o que eu tenho a dizer gente é que essa nota ela é repudiante é uma injustiça com o efetivo é como se o efetivo não tivesse competência temos ouvido muitos desaforos né temos mesmo passado por situações humilhantes não somos dignos disso não merecemos isso né e uma coisa que eu queria colocar é respeito também da Secretaria de Educação a demora que se tem para se liberar o professor de apoio para o aluno o aluno fica jogado né na escola em que eu trabalho mesmo tem um aluno que ele conseguiu o professor agora no segundo ano do ensino médio e desde o oitavo ano se luta por um professor para este aluno ele estava agora no último mês em situação de abandono a gente achou até um milagre ter conseguido aí designou a professora ela foi atrás e como ele está se sentindo bem está se sentindo feliz voltou para a escola porque o professor de apoio ele é extremamente importante e ajuda muito eles se sentem amparados mesmo quando tem alguém lá do lado para ajudá-los né então o que a gente pede como o colega já disse é que se cumpra com os nossos direitos se cumpra com a legislação obrigada obrigada antes de nós passarmos aqui para a mesa as considerações do professor Neivaldo a gente vai passar para a mesa depois vai voltar para continuar as inscrições tá bem e ao final tem encaminhamento tá obrigado Bia bom dia a todos e a todas quero cumprimentar a deputada Beatriz Sequeira deputado Betão professor Cleiton deputado é um prazer estar aqui novamente estive aqui um período como suplente também na comissão de educação não na condição de presidir a mesa mas também nesse período procuramos contribuir com a educação pública do nosso estado eu queria que rapidamente nós que somos do interior a gente tem pouca chance às vezes de estar na assembleia e falar então além da nota técnica eu queria ainda registrar os outros descontentamentos que nós vivenciamos nas nossas escolas no estado de Minas Gerais eu acredito primeiro o diário eletrônico acredito que todos nós dormimos sonhando com aquele processando aquela bolinha processando na nossa cabeça aquilo lá é um martírio a direção nos cobrando todo o pedagógico nos cobrando e nós tentando fechar o nosso diário e o processando quando abre e o processando funciona não deixa depois mês de dezembro e aí vem todas essas inseguranças os conservatórios do estado de Minas Gerais também passam por um processo de insegurança em relação ao processo de designação do próximo ano a forma também como o estado coloca o processo de designação do conservatório faz com que as pessoas fiquem extremamente inseguras de como será no próximo ano também foi falado aqui a própria deputada Beatriz Sequeira colocou a questão da redução de ASB ATB e especialistas nas escolas com a redução do número de alunos em sala de aula eu tenho ido nas escolas nós temos falado isso e muitos não se atentam para esta questão no próximo ano nós teremos inevitavelmente menos ASB menos ATBs menos especialistas em nossas escolas a retirada do direito adquirido isso que acontece com os diretores e muitos vão dizer ah, mas elas ganham bem vão dizer vão até se colocar favorável a esse processo mas é um processo de retirada de direito adquirido que abre precedente hoje são elas e depois amanhã somos nós com os nossos míseros direitos adquiridos que eu já ouvi o governador dizendo que nós temos vantagens nós temos privilégios e tem que acabar com os nossos privilégios então esse é um precedente que nós não podemos aceitar a municipalização que acontece em nossos municípios é algo também claro e eu estou dizendo isso tudo para fechar com a nota técnica de que nós não podemos nesse momento mais uma vez isso já é uma prática constante no nosso estado nos colocar uns contra os outros nós temos nós estamos vendo um monte de ataque e eu só falei do governo estadual não me referi ao governo federal e aí quando vai falar de governo federal aí é pior ainda o que tem para nós esqueci de falar do décimo terceiro essa insegurança quando será o nosso décimo terceiro até agora as pessoas não sabem quando será o décimo terceiro então diante disso tudo diante dos ataques diante da insegurança nós não podemos nos desunirmos e ficarmos designados contra efetivos existe uma nota técnica uma nota técnica que não foi debatida que não foi discutida com aqueles que mais interessam uma nota técnica que vem com essa desculpa do pedagógico e nós sabemos que não existe nenhuma preocupação com o pedagógico como a própria Denise nossa representante a nível estadual disse aqui não existe nenhuma preocupação com o pedagógico então o que nós queremos é que derrube que suspenda essa nossa técnica e que converse conosco converse com aqueles e aquelas interessadas nesse processo para que se faça de fato um processo transparente um processo que atenda a todas então que nesse momento as pessoas estão vindo olha eu sou efetivo eu sou designada o efetivo tem que ficar ou não tem o que nós temos é que discutir mantermos a unidade porque em 2020 principalmente nós teremos muitas lutas para travar neste estado e neste país muito obrigado deputada bom então agora nós vamos voltar que a ideia de voltar para a mesa é para que não fiquem muitas questões para serem respondidas e a mesa possa respondê-las a contento então nós vamos passar agora para a Elaine que é para a Esther ah desculpa nós vamos passar primeiro para a Esther Augusta que é a coordenadora de educação especial inclusiva da secretaria bom dia a todas e a todos bom dia obrigada eu primeiro gostaria de agradecer a atenção que essa casa sempre vem dando para a educação especial especialmente este ano eu já estive aqui em outro momento em outra audiência com a Beatriz Serqueira que havia nos chamado para debater uma questão do CAS Montes Claros foi um momento muito frutífero como acredito que esse também é é um momento muito importante para a gente o fato da educação especial ter visibilidade nos ajuda a dar concretude de embasamento para o nosso trabalho apesar da situação de hoje ela ser um pouco divergente ela ser tensa ela ainda sim é uma oportunidade para a gente trazer a educação especial para as discussões agradeço especialmente a oportunidade de a gente poder ter esse diálogo e a gente também poder se colocar ouvir vocês e a gente ter um diálogo mais próximo e queria também me posicionar em nome da secretaria das minhas chefias e principalmente em nome da equipe da educação especial inclusiva que somos compostas comigo de oito pessoas muito comprometidas com a parte especialmente a parte pedagógica dos estudantes com deficiência do estado de Minas Gerais e altas habilidades de superdotação e uma equipe extremamente comprometida muito preocupada com a questão da dicotomia que se gerou esse debate deixar claro que a gente entende que essa dicotomia que ocorreu entre professores efetivos e designados em alguns cantos ocorreu a gente também entende que ela é contraproducente nós também somos servidores da educação também somos licenciados e também estamos trabalhando em prol do melhor para os nossos estudantes o interesse e o objetivo nunca foi gerar essa dicotomia apesar disso ter ocorrido e quando a Beatriz Cerqueira ela fala dos e-mails das mensagens agressivas nós também estamos passando por isso também recebi minha caixa de e-mails especificamente porque quando a gente abre a nota a primeira assinatura é a minha vem das outras chefias mas a primeira é a minha corpo técnico então a gente também vem recebendo uma série de e-mails muito desagradáveis de serem lidos de profissionais da casa e de um lado gerou os efetivos com discurso contra a gente dos designados a favor mas esse não era o interesse o interesse não era gerar esse tipo de debate o interesse ele de fato foi estritamente pedagógico e ele continua sendo estritamente pedagógico eu vou passar por ponto a ponto e depois estou vendo um monte de gente assim depois vai passar para vai voltar para o problema vou começar com os apontamentos do professor Jaques antes a Beatriz Serqueira também disse que essa comissão não foi escutada no processo de escrita dessa nota técnica essa decisão de efetivos ou designados poderem pegar as vagas como professor de apoio ela foi embasada no que está escrito na nota técnica a dificuldade que a gente tem na rotatividade na alta rotatividade de atendimento dos nossos estudantes tanto dos estudantes com deficiência que tem o atendimento direto do professor de apoio quanto os estudantes das salas de aula que tem seus exigentes também nessa situação conforme está lá e apesar de saber que havia uma pressão havia um desejo de isso acontecer de certas pessoas não foi essa a motivação dessa decisão quando o professor Jacques fala da questão da extensão de cargo horário da extensão que o professor tem direito para pegar conteúdos curriculares eu acho que é importante a gente lembrar da função que exerce o professor de apoio e isso também traz para a gente já um pouco da compreensão do porquê a pedagogia entra em primeiro lugar no critério de designação não é um critério exclusivo é um critério prioritário então deixar claro que os demais licenciados eles não perdem o direito a concorrer à designação é um critério de prioridade o professor de apoio ele tem por função fazer a mediação do trabalho do regente para o estudante com deficiência não todo estudante com deficiência um público específico de situação de menor autonomia em comunicação e que necessita de tecnologia assistiva então esse profissional ele tem que fazer essa essa mediação em questões metodológicas então ele não tem trabalho como função um trabalho curricular ele precisa entender de questões de desenvolvimento humano debates curriculares teoria de currículo didática e é de suporte e é de suporte de metodologia da educação especial nesse sentido a pedagogia ela foi colocada como primeiro critério dentre as demais licenciaturas o professor a licenciatura em educação especial ela entra como primeiro critério da especialização então ele continua podendo pegar ele continua sendo o primeiro critério no conteúdo na parte de especialização e entendo também entendemos também a gente fez uma análise dos cursos de graduação do estado de Minas Gerais a gente não tem hoje um curso a primeira habilitação a formação inicial como professor de educação especial os professores de educação especial hoje na formação no estado de Minas Gerais ele vem como segunda licenciatura então alguém fala a gente fica quatro anos estudando para licenciatura em educação especial hoje ele vem como segunda licenciatura e por isso ele se iguala a pós-graduação neste momento vou perpassar aqui procurando todas as questões foi pontuado também a questão do estudante em licença médica que ele está em sua casa e que a gente deveria fazer o apontamento dele ter continuidade de seu atendimento a continuidade de seu atendimento pedagógico ele é de responsabilidade de toda escola o professor de apoio neste momento ele não faz atendimento domiciliar a gente não há hoje previsão legal para a gente fazer um atendimento domiciliar é por isso que o professor de apoio ele não faz esse trabalho sendo de responsabilidade a especialista juntamente com o professor de sala de recursos e o regente fazer as atividades para que seja enviado para o ambiente doméstico foi dito também da questão hospitalar a questão hospitalar não entra no debate de educação especial porque a educação especial trata de criança e adolescente com deficiência transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades não se trata de uma situação de doença então é outro debate o professor de apoio ele não é aprovado para este fim Denise também ela citou aqui na nota técnica ela disse que a nota técnica responsabiliza o professor efetivo pelas mazelas de educação especial esse não é um fato a gente não está responsabilizando o professor efetivo por mazela ou de educação especial ou seja lá de quais outras questões que forem a gente não tem dúvida que o estado de Minas Gerais a gente precisa aprimorar nossa política de educação especial a gente precisa se aproximar das questões pedagógicas que são desenvolvidas e expandir nosso processo de formação continuada dos nossos professores esse processo ele está sendo ele está sendo construído a gente está desenvolvendo algumas parcerias e internamente principalmente tentando fortalecer os nossos centros de formação CASCAP principalmente expansão dos CREIs que são os centros de referência em educação inclusiva a gente hoje tem um e a gente está na busca para expandi-lo para todo o estado de Minas Gerais além disso a parceria com a nossa escola de formação que é do estado para a gente tentar trazê-la também para a gente conseguir expandir as formações continuadas dos nossos professores a Idalina citou também a questão da demora de aprovação do professor de apoio e a necessidade de concurso público a questão do concurso público para a gente fica um pouco difícil de debater eu sou como financiado eu sou coordenadora da educação especial inclusive meu trabalho é pedagógico quando a gente entra em questões de carreira e aprovação de novos cargos e abertura de concurso eu infelizmente não consigo debater essa questão mas quando a gente fala da demora de 30 a 60 dias a gente tem uma situação que é do fluxo que a gente tem hoje organizado para a aprovação como você disse a gente tem a visita da equipe técnica do serviço de apoio e inclusão ou a tentativa de maximizar essas visitas essas solicitações vão para a área técnica no órgão central a gente faz a análise a aprovação a gente está hoje trabalhando para tentar otimizar e acelerar as aprovações das solicitações que são feitas tanto não só dos professores de apoio sala de recurso intérprete de libras e os outros serviços que a gente tem a gente começou agora um trabalho de reformulação do CIMAD para que algumas aprovações sejam automáticas então no momento que for pedido para que isso seja feito e também para que as solicitações elas sejam as decisões elas sejam menos discricionárias então a partir de campos fechados com definições específicas a gente faz uma leitura com inteligência artificial e parte dele seria aprovado automaticamente para ter mais celeridade a gente entrou aqui também num outro debate que ele extrapola a nota técnica mas eu acho importante a gente entrar já que foi mencionado que é a questão de que muitos estudantes tem problemas ou dificuldades nas escolas e esses professores não são aprovados é muito importante que a gente se aproprie dos debates da educação especial para que a gente entenda que nem todo problema que há na escola ou com alguns estudantes eles vão ser sanados com metodologias da educação especial a educação especial ela tem um recorte específico que é o estudante com deficiência transtorno do espectro autista ou TGD e altas habilidades então a função que se espera de um professor de apoio ele não consegue abarcar o que estudantes que muitas vezes fragilizados por questões sociais uso de drogas ou questões de saúde não é no professor de apoio que a gente vai encontrar a solução eu sei que muitas vezes a escola olha para a educação especial e entende que a gente tem recursos que poderia auxiliá-los mas isso vem também de uma demanda de outras precarizações mas não é na educação especial que a gente vai resolver todas as questões da escola isso é muito importante de ser dito porque quando a gente olha para a educação especial como solução de determinados problemas a gente acaba entrando num discurso biologizante que trata de questões sociais e pedagógicas como se orgânicas fossem e a gente tem que tomar muito cuidado porque senão a responsabilidade pela dificuldade de aprendizagem do aluno recai sobre ele mesmo sobre seus corpos e sobre seus intelectos e suas dificuldades sensoriais então eu queria só pontuar o nosso nosso cuidado em não biologizar esse discurso e não tornar o estudante público-alvo da educação especial como responsável por suas defasagens quando a questão ela é da escola e da secretaria de política são outras e não o próprio sujeito obrigada já falei aqui o Thiago e outras pessoas citaram o guia da educação especial que na página 23 e 33 cita que o professor efetivo teria prioridade de pegar o cargo é verdade o guia diz isso no entanto o guia vai ser revogado ainda este ano porque as diretrizes da educação especial elas estão escritas e elas vão ser publicadas ainda este ano a gente não tem hoje no estado de Minas Gerais uma resolução que normatiza a educação especial e essa resolução hoje ela está minutada em fase de ser de ser publicada a nota técnica ela diz respeito a 2020 e adiante e o guia ele está valendo até 31 de dezembro de 2019 Claudineia Gomes ao dizer sobre a demora das autorizações ela disse de algum estudante que entrou no oitavo ano e somente agora no segundo ano teve aprovação essa demora ela diz muito respeito também da questão da discricionariedade das análises que elas são difíceis e por vezes subjetivas como eu disse a questão de reformulação do CIMAD vai tentar dar conta disso e quando eu disse que o aluno fica jogado na escola por falta da liberação do professor de apoio eu gostaria de lembrar que o professor de apoio tem uma função essencial na escola essencial na mediação curricular e da acesso e garantia de acessibilidade do estudante mas ele não é responsável exclusivo pelo estudante e pelo seu aprendizado estudante com deficiência e altas habilidades ele é um estudante da escola e como todo estudante ele deve ser assistido por todos os profissionais da SB ATB a diretoria ele é de responsabilidade de todos e não exclusivo do professor de apoio seria basicamente isso eu citei alguns nomes mas muitas questões foram repetidas professor Cleiton bom dia presidente bom dia deputado professor Betão quero cumprimentar em nome de todos que estão na mesa a pessoa da STER Denise ao professor Nivaldo e vocês me desculpem gente está de costas aqui é horrível até mas eu fico rodando aqui se for preciso eu queria também como a nossa presidenta fez contextualizar porque que nós estamos aqui a importância também de contextualizar essa audiência pública já que eu estou nas duas comissões que diretamente envolvem esse tema essa discussão na comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência que foi levada essa temática essa discussão o tempo todo eu dizia que nós precisávamos unir as duas comissões para que esse debate fosse feito pelas duas comissões e até quando essa nota ela foi redigida e aí nós começamos a receber uma série de mensagens e de questionamentos de todo o estado como disse a deputada Beatriz eu insisti que nós estivéssemos aqui porque na outra comissão nós ouvimos só um lado e nessa comissão nessa manhã era inclusive para que a gente ouvisse também os dois lados a grande preocupação ela já foi falada aqui pela Denise muito bem a própria deputada Beatriz também professor Neivaldo levantou isso é um momento em que a gente tem que tomar muito cuidado na educação para que essa narrativa de divisão de guerra de conflito ela não nos conduza não nos leve enquanto classe a um maior enfraquecimento do que nós já temos do que nós já somos nós estamos vendo uma série de categorias unidas em prol de determinados assuntos mas nunca na história da educação desse país nós precisamos enquanto professores estamos tão unidos e tão coesos na luta da defesa dos nossos interesses quanto nesse momento histórico que nós estamos vivendo e pela qual nós estamos passando então não se trata aqui nessa audiência pública de reforçar essa narrativa de professor designado versus professor efetivo não é isso nós queremos aqui cumprir aquilo que está na lei eu só queria voltar em duas questões antes de continuar a contextualização mas o professor Neivaldo levanta duas coisas muito importantes aqui a primeira e até eu pedi que alguns assistissem essa audiência estão nos acompanhando em relação a política de designação dos conservatórios dos 12 conservatórios que nos traz uma grande preocupação nós já levamos a secretaria de educação foi aprovada aqui os deputados vão se lembrar um requerimento de minha autoria assinado pela deputada Beatriz cerqueira pelo deputado Betão para que a secretaria ela reveja essa questão também em relação à discussão que aqui foi feita nessa comissão das diretoras apostiladas nós naquela audiência apresentamos um requerimento para que a procuradoria geral para que a procuradoria da casa ela entrasse com os embargos de declaração um embargo de declaração que inclusive já estão sendo encaminhados ao tribunal de justiça que foi o único caminho jurídico o único caminho legal que nós encontramos para proteger as diretoras apostiladas nesse momento achei importante abrir esse parênteses foram duas colocações muito felizes que o senhor fez bom pessoal voltando aqui então eu creio que quando nós tratamos de educação especial e depois até a deputada Beatriz eu gostaria de pedir que fosse concedida a palavra para a dona Vilma para quem não conhece a dona Vilma que está aqui é uma figura histórica na educação especial do estado de Minas foi diretora de educação especial a primeira política de educação especial construída nesse estado foi a partir da iniciativa da dona Vilma ela é uma pessoa que está aqui todas as semanas na casa e ela tem muito a contribuir nesse debate eu gostaria também eu sei Esther que você não tem esse poder não tem essa autoridade mas pode levar essa reivindicação que foi levantada pela professora Idalina nós não estaríamos aqui nós não estaríamos vivendo esse momento de tensão os professores que estão aqui muitos deles estão chateados porque dentro das escolas nas salas de professores existe ali até colegas que não estão conversando uns com os outros por causa dessa nota mas nós não estaríamos aqui discutindo isso se tivesse uma política de concurso público para educação especial no estado de Minas Gerais o que foi levantado pela professora aqui é uma necessidade urgente e uma necessidade e eu sei que você tem uma visão de educação especial porque a sua formação até de um mestrado na área porque esse debate ele está acontecendo porque os professores que aqui estão os deputados que aqui estão que são os três que estão aqui são da área de educação estiveram em sala de aula deputada Beatriz Serqueira na alfabetização professor Betão da sua área professor de geografia eu sou da área de história nós temos uma preocupação única e exclusiva a nossa finalidade aqui é o aluno nós nos preocupamos com esse aluno de educação especial e que tipo de educação que ele vai receber e aí quando vem uma nota dessa a preocupação é exatamente qual é o professor que vai estar acompanhando esse menino ali eu também quero concordar com o professor ali eu não sei se pedagogia seria o critério de exigência se os quatro anos que a pessoa passa pela faculdade de pedagogia essa lhe concede essa lhe dá as plenas e totais condições de trabalhar com aluno especial nas múltiplas nos múltiplos desafios porque nós estamos falando de diversos alunos de educação especial desde síndrome de Asperger de Téia de dislexia descalculia desnomia desgrafia déficit de atenção etc e tal que foi muito bem levantado pelo professor nós precisamos precisamos inclusive é um pedido que eu faço a revisão urgente ou até mesmo a revogação extinção dessa nota que tanta insatisfação gerou que tanta angústia tem gerado e ao mesmo tempo que tanta preocupação da nossa parte que somos professores traz para que aquilo que é aí eu vou para uma parte que eu defendo muito eu sou um legalista e como legalista o que foi levantado aqui por aqueles que estudaram a lei principalmente pelo professor que trouxe uma série de argumentações demonstrando que essa nota não tem fundamento legal mas ao mesmo tempo nós estamos aqui nós estamos aqui para mediar esse debate para ajudar a secretaria de educação na nossa experiência ouvindo aqueles que estão na ponta aqueles que estão eu sempre uso esse termo aqui no chão de fábrica e que sabem como que essa nota e esse tipo de política vai impactar a vida deles para que a secretaria nos ouça e para que a gente faça uma mediação para que não desagrade ninguém e que todos sejam contemplados mas principalmente os nossos alunos de educação especial que já tem segurança nesses professores que já atuam há tanto tempo e podem ser prejudicados por essa nota esse aluno essa figura humana esse ser humano que está lá na ponta a qual nós lutamos aqui diariamente por isso que nós somos deputados por isso que você está nessa função que está hoje foi confiada pelo seu conhecimento então nos ouça nessa manhã leve essa insatisfação a secretaria a secretaria de educação reveja a nota porque se tem vozes de um lado pedindo que essa nota continue existem vozes muito maiores pedindo que seja revista e que uma outra política ela seja feita em relação à educação especial é só isso mas eu tenho certeza que essas audiências públicas elas não são em vão viu pessoal vocês não estão aqui à toa a senhora não saiu de governador Valadares por acaso a senhora veio aqui porque essa comissão ela tem conseguido resolver muitas coisas e também eu sou testemunha a Estera ela está em uma posição muito complicada mas ela é alguém que tem nos ouvido muito e ela tem uma visão de educação especial que eu tenho certeza que as vozes das senhoras dos senhores porque alguns aqui falaram serão ouvidas obrigado obrigada deputado nós vamos ouvir as considerações nós vamos ouvir as considerações da Elaine mas eu queria acrescentar duas observações todos nós que estamos nessa mesa os convidados o público que está aqui que veio para essa audiência nós somos da educação um ou outro talvez que não seja mas não é o caso de ninguém que está dentro dessa sala educação é um lugar de que deveria ser de continuidade e de uma certa estabilidade porque a educação ela não consegue ficar fechada num semestre num ano ou num mês letivo a educação é um processo que ela é de longo prazo que de fato tem questões que você não resolve num dia numa semana ou no mês e que processos precisam ser feitos de longa duração na perspectiva de dar resultados na área da educação e eu estou fazendo essa observação para dizer da angústia e da tristeza como professora de estar nessa audiência porque a minha angústia é a minha incapacidade de ajudar os meus colegas de profissão que estão vivendo um final de ano péssimo está todo mundo adoecendo tomando antidepressivo o suicídio na categoria está aumentando e ninguém fala sobre isso as pessoas passam seus finais de semana terminando um diário eletrônico que não termina os designados passarão de dezembro e janeiro sem férias de novo mais uma vez os efetivos na instabilidade do quadro de pessoal esse talvez seja um problema estrutural que nós estamos vivendo eu ouvi Esther atentamente as suas considerações mas poxa final do ano eu ainda conferi aqui a nota foi publicada em 27 de novembro nós estamos fazendo um debate há uma semana de terminar o ano letivo como é que é possível pensar educação nesse tempo nessa nessa forma como o tempo é organizado para nós não é possível e pode não ter sido a intenção e acredito que não tenha sido mas de fato colocou o professor efetivo como aquele que não presta um bom trabalho todas as discussões as pessoas que reuniram com vocês e fizeram videozinhos saindo lá da cidade administrativa é a depreciação do professor efetivo isso é real gente isso é real a reação do professor efetivo foi diante da desqualificação do trabalho que aconteceu que aconteceu a justificativa da proibição é porque o professor efetivo não trabalha direito não sabe trabalhar eu mostro as mensagens no meu whatsapp é porque o professor efetivo dá graças a Deus quando o aluno falta porque o professor efetivo fica andando com o menino para um lado do outro não faz nada na escola essa foi a discussão que tem sustentado essa discussão da nota na vida concreta lá na ponta não é aqui onde nós estamos nessa mesa mas lá na ponta esse é o debate então quando a Denise traz que de repente a responsabilização veio para as costas do professor efetivo é porque muitas pessoas estão se sentindo assim eu não recebia tantas demandas de um assunto só como eu recebi dessa a gente recebe muitas demandas mas concentradas nesse assunto a nota no final ela foi um desserviço não estou discutindo o seu conteúdo mas ela foi um desserviço ao processo aí foi dito que o que originou essa decisão foi a alta rotatividade vocês conseguiram fazer um diagnóstico disso? de quantos professores efetivos ao longo do ano abandonaram seus alunos? é possível nos apresentar esse diagnóstico para justificar a mudança de procedimento? qual foi? o que aconteceu? todo mundo que pegou a extensão largou e deixou o menino desamparado? qual foi o diagnóstico feito pela secretaria para embasar essa discussão? porque nós temos outro problema nós vivenciamos isso um pouco na audiência de designação e aí nós ficamos na posição de que ninguém quer falar aquilo que incomoda e às audiências às vezes acontece isso mas teve um professor que trouxe a regra na fala dele a regra é o concurso a designação é a exceção quando eu falo isso eu não estou defendendo efetivo e netrimente designado eu estou dizendo que no serviço público a regra é o concurso público isso está na constituição até que alguém rasgue a constituição federal por isso o quadro de escola primeiro organiza com os profissionais que tem depois faz a extensão e depois a designação a regra é dessa forma não é porque eu nós queremos a regra é a legislação é a legislação e aí de repente a gente desconsidera a legislação vocês colocaram o processo de designação numa instabilidade jurídica enorme enorme porque vocês serão vocês eu quero dizer secretaria de educação se torna responsável por qualquer instabilidade no processo de designação porque aí assim também ninguém gosta de falar aquilo que é inconveniente mas qualquer pessoa do estado de Minas Gerais pode questionar essa nota técnica qualquer o sindicato não fará porque o sindicato não pode fazer categoria versus categoria então o sindicato não fará não tem legitimidade para fazê-lo porque não pode entrar em discussões que é categoria versus categoria e é esse o entendimento do Tribunal de Justiça mas cada pessoa tem o direito de bater na porta do judiciário vocês colocaram a designação numa instabilidade enorme enorme que todo o tempo e o processo que o Jacques trouxe é a tentativa de você dar continuidade continuidade a processos então assim é preocupante eu não porque no final vai aparecer nos grupos de WhatsApp assim nós ganhamos eles perderam porque está nesse nível o debate de quem diz que é professor está nesse nível o debate não é? nós ganhamos a nota não foi a discussão não é a nota a discussão é a situação na verdade em que nós fomos colocados a nota ela precedeu a resolução do quadro escola o que inclusive é um equívoco do ponto de vista da norma você deveria ter uma resolução e uma nota ou uma nota técnica que fosse interna para subsidiar porque a nota técnica é uma fundamentação de repente a nota técnica gente ela está sendo tratada como lei tal é o grau de tensão a nota técnica não é lei a nota técnica deveria ser inclusive um documento interno que organizasse o trabalho de vocês como ela foi antes da resolução ela está em desacordo com a resolução vigente então ela veio antes de uma resolução de quadro de escola então assim eu quero dizer assim eu lamento muito muito nós trabalhamos muito nessa comissão para que nós pudéssemos ter processos participativos e dialogados que designação gente regra de designação nós ficamos quanto tempo na última reunião mais de quatro quase cinco horas processo de designação a Idalina disse de uma forma popular quem é designado é uma vida muito difícil porque é uma vida sem carreira é uma vida sem férias é uma vida completamente instável quantas vezes a gente pega colegas que ficam pegando carona na estrada porque não consegue vaga no município aliás eu vou fazer outro exemplo quantas vezes os colegas abrem mão do convívio com a família para trabalhar designado em cidades vizinhas porque não tem vaga no seu próprio município e abre mão da convivência no mínimo durante a semana com seus colegas não tem carreiro designado então ele não tem incentivo ele está ali eternamente temporário e pode ser mandado embora a qualquer momento isso ninguém está dizendo olha esse final de ano Uberlândia teve isso quantos ASBs foram demitidos agora em outubro novembro quantos designados foram demitidos no meio do ano então a vida de um professor designado ela tem que ter empatia de todos nós que é muito difícil é muito instável e nesse mundo de desemprego que nós estamos vivendo de quase 30 milhões de desempregados ou subempregados nós voltamos a ser arrimo de família a nossa profissão voltou a ser arrimo de família porque os desempregos estão desaparecendo nas cidades o que não está desaparecendo é a escola é a professora nós voltamos a cuidar da casa do filho que volta a morar do neto que volta a morar essa é a vida da professora e processos como que foram feitos desconsideram a vida e a situação real das escolas estaduais então assim eu estou numa audiência com uma profunda angústia com um profundo desalento de termos um final de ano nas condições que a secretaria tem nos colocado sabe então de fato o professor Clayton resgatou a equipe que está aqui tem o seu limite de tomada de decisão não é mas nós vamos apresentar requerimentos aqui com posicionamento para que nós possamos rever isso vocês não podem vocês não podem continuar fazendo isso de colocar regra pedagógica no final do ano sem apresentar diagnóstico porque do professor é exigido diagnóstico gente ninguém começa trabalho sem diagnóstico aí alta rotatividade nós queremos os números eu queria um requerimento sobre isso também eu quero um diagnóstico como presidente da comissão de educação de que rotatividade foi essa que originou a proibição de um determinado grupo de profissionais assumir uma determinada função não é? porque é o que foi o que nos foi argumentado aqui também eu vou passar é para é para este texto? Elaine eu estou perdendo eu vou passar as considerações do professor Betão e na sequência a Elaine eu já estou misturando os nomes nós não estamos bem eu também não estou em não estou em não vai voltar assim quantas vezes você quiser para você não preocupa não obrigado obrigado Bia eu não vou demorar as minhas considerações mas eu tinha que pegar um gancho aqui na na fala da Beatriz do professor Cleito que eu também recebi um monte de cartas chegou por e-mail por zap e tem um problema que nós estamos verificando ao longo do ano que as decisões que a Secretaria Estadual de Educação toma não tem discussão com ninguém é uma decisão abrupta joga no meio e depois as coisas vão caindo aqui chega no sindicato com certeza e essa decisão nesse prazo que foi feito quer dizer quase chegando no final do ano você já está se organizando para o próximo ano é realmente imagina a situação das pessoas que estão trabalhando tem uma professora aqui que está no whatsapp a tempo todo ela se especializou acabou de fazer tudo e agora está nessa condição lá em Rio de Fora nós tivemos uma situação semelhante no ano passado na rede municipal os professores que eram contratados designados para esse cargo saiu uma resolução foram substituídos e de repente aparece uma empresa terceirizada que ofereceria esse cargo não estou dizendo que é isso que está acontecendo aqui mas apareceu uma empresa terceirizada que ofereceria com valores abaixo do valor que é pago pelo plano de carreira da prefeitura no caso e lá os pais se mobilizaram se mobilizaram tanto porque eram nível eram técnicos não nível superior que passariam a acompanhar os alunos e os pais se mobilizaram e acabaram conseguindo reverter esse processo porque eles não aceitavam essa condição para os filhos então eu acho que nós temos que aprovar apesar da nossa comissão aqui ter limites que ela vai tomar de resolução mas eu tenho acordo aqui com uma das propostas que nós vamos fazer que eu acho que nós vamos ter que continuar o debate e vai ter que ser rápido que é a revogação imediata dessa nota técnica para a gente poder ter tempo e dar tempo ao sindicato aos professores a estar fazendo essa discussão não dá para ter um quadro desse sei lá que medidas ainda a Secretaria Estadual de Educação vai tomar para frente antes das designações em outros quadros mas nós estamos recebendo aqui mensagem já estamos com mais dois requerimentos aqui do pessoal de Cataguases também está assistindo tem muita gente acompanhando essa audiência pública aqui hoje está acompanhando muito professor professora acompanhando essa audiência então como desejo da presidente da comissão eu vou passar então a palavra para a professora para a diretora de gestão de pessoas do sistema educacional Eilane de Matos é isso Eilane era você que estava com a palavra já é boa tarde boa tarde boa tarde para todos momento algum foi a intenção da secretaria é colocar o efetivo verso designado jamais em tempo algum não é essa a nossa intenção e eu vou posicionar para vocês quanto a situação de um cargo efetivo o concursado eu tenho um único cargo o que foi feito na gestão passada no último ano criou-se um código para que o professor ausentasse da sala para que colocasse um designado diziam substituição mas não cabe se eu tenho um concurso público um cargo efetivo eu estou como docente eu só tenho direito a um substituto se eu não tiver mais docente então se eu sou vice-diretor se eu sou diretor se eu tiver ajustamento funcional licença de saúde realmente eu tenho direito a um substituto o que que acontece quando criou o código 727 ele não é uma substituição ele vira um cargo vago o que ia a designação se faz como um cargo vago e o que que nós tivemos na demanda deste período pessoas que fizeram um concurso que acabou agora de 2014 pessoas que já realmente na expectativa de uma nomeação lógico todo mundo faz um concurso é para isso e judicialmente nós temos inúmeros processos chegando à secretaria porque existe cargo vago sim eu sou designado no 727 entendeu então isso trouxe para a gente realmente um problema em que a gente está trabalhando está lutando a posição do Jacques é a pessoa não deixar o cargo efetivo porque se ela não deixa esse cargo não está sujeito para concurso ele não está em aberto então se eu tiver dentro do meu cargo efetivo e for uma extensão nós vamos ter que parametrizar esse sistema para essa forma que ele não é paratrizmado não é não está parametrizado dessa forma para que receba um outro cargo de uma outra situação quanto concurso para professor de apoio a gente vê a intenção vê a solicitação mas o que a gente tem no professor de apoio é um cargo muito flutuante eu não tenho um aluno constante a demanda está crescendo sim hoje a demanda está crescendo do dia a dia mas a gente não tem aquele professor fixo naquela escola aquele aluno movimenta ele muda de escola então o difícil é porque a gente tem que lotar esse professor numa escola pode ser que ele tenha o aluno que necessite do professor de apoio como também pode não ter o aluno então essa demanda do concurso ainda é algo a se pensar amadurecer a ideia porque a gente não tem essa previsão por ser um cargo flutuante e o que que acontece o professor de apoio necessitamos sim precisamos dele a gente sabe da importância dele quando coloca a questão do acompanhamento dele na residência gente o professor de apoio ele não está o professor daquela turma ele trabalha com aquela criança de uma forma em que ela tenha todo um processo um mecanismo para melhorar o seu nível de aprendizagem com aquela escola então o especialista ele tem que direcionar sim esse trabalho a gente compreende que ele tem que ser feito mas não pela figura do professor de apoio então olha a gente tem que rever a situação essa situação que foi imposta pelo 727 não nos ajudou esse ano a questão administrativa do cargo do professor a gente com o concurso vigente por que criou esse código para que essas vagas não fossem vagas contabilizadas para nomeação eu tenho um professor que a qualquer momento ele está voltando para a regência e o cargo dele tem que ter reserva tem que existir esse cargo dele então o mecanismo não foi o melhor a intenção que foi feita pode ter sido boa mas realmente não é isso que vai nos ajudar então realmente nós tivemos ações estamos com essa situação pendente essa situação que o professor Jacques coloca de uma extensão de cargo horário é algo que pode ser estudado sim hoje temos condição de atender dessa forma não nosso sistema não é parametrizado para isso isso nunca aconteceu com a gente quando foi solicitado a maneira da gente criar uma forma para que esse professor ele também pudesse deixar a regência e entrar e ser um professor de apoio a gente coloca essa posição do professor de apoio a gente sabe que é necessária agora eu não sou específica eu sou da secretaria de educação na parte da gestão de pessoal eu vou referir para vocês com um outro problema que nos surgiu o que acontece eu tenho muitos professores fizeram sim tem a formação especializada e são ótimos a gente não desmerece professor algum eu acho que todos tem condição sim eu sou um professor eu estou com um aluno é minha obrigação eu tenho condições para isso o meu grande problema é o inverso eu tenho localidades que me faltam professores de muitos conteúdos professor de química professor de física professor de inglês e eu tenho inúmeros que realmente deixou meu aluno da escola regular deixou a sala de aula para o atendimento a educação especializada ele tem a formação eu acho que ele é tão bom quanto não regular quanto para criança para educação especial para professor de apoio ele é ótimo mas o meu professor em diversos lugares da região eu tenho um professor autorizado trabalhando com o ensino médio para as crianças para os alunos aí tão prestes a um ENEM então eu tenho que ver os dois vertentes os dois lados que é a posição que a gente tem então a gente tem que ver realmente a maior maneira a melhor situação em que a gente pode enfrentar isso juntos acho que eu tenho que dizer é só isso obrigado tem ainda a gente escrito aqui faz a palavra para a dona Vilma ali dona Vilma depois quer falar sim não gente deixa eu falar uma coisa aqui porque eu estou pegando na organização que a Bia estava fazendo nós temos ainda a Alessandra para falar aqui temos várias pessoas inscritas aqui na nas discussões foram feitas para depois poder voltar aqui para a mesa o Esther então vou a pedida aqui do professor Cleito passar a palavra para a dona Vilma depois eu vou é você não é Alessandra Cuxini isso eu queria cumprimentar a mesa e essa equipe maravilhosa que aqui está nós viemos professor na verdade buscar um lugar real para o professor de educação especial você disse minha filha uma coisa indevida que educação especial é de educação a educação especial é da educação é da saúde é do trabalho e é do serviço social ele não pode existir isolado eu ajudei eu estive em Brasília quando se discutiu a nova legislação da inclusão trabalhei em nome da Secretaria de Estado da Educação porque eu era diretora de Educação Especial da maior escola especial de Minas Gerais que era uma escola inclusiva e desse modelo Brasília copiou a escola Yolanda Martins Silva que indevidamente a Secretaria de Educação fechou era a escola que era inclusiva trabalhava com todas as escolas de Belo Horizonte eu tinha na minha equipe pessoal que ia nas escolas rever o problema da sala recurso esse é professor de apoio é o professor da sala recurso não é outro deixei na Secretaria de Educação o projeto que foi feito num congresso em Minas Gerais sobre educação especial e a escola Yolanda era considerada a escola modelo porque já era inclusiva outra coisa importante eu queria dizer ao professor Jackson que você está por dentro vivo corretamente criamos em Minas Gerais o colegiado de diretores das escolas especiais exatamente para discutir com Minas Gerais eram naquele tempo 45 escolas outros tantos centros por que hoje são só 25 fecharam fecharam por que porque a secretaria de hoje não entende educação especial a secretaria de hoje está misturando designação com função a função do professor é regente é professor de apoio que é a sala recurso é o professor das oficinas é o professor das salas de reeducação tanto pedagógica quanto da fala então eu tinha na minha escola 53 turmas de alunos sabe o que acontece hoje em Belo Horizonte secretaria de educação eu sou também da arquidiocese o que tem de criança guardada em casa viu Beatriz é triste tem muita criança guardada em casa porque não tem lugar para ela de deficiência essa semana passada eu visitei uma família que eu fiquei arrasada isso não acontecia no passado porque a gente trazia essas crianças das escolas para a escola especial e tinha o professor de apoio que ia na escola regular ajudar a escola a rever o seu processo então eu queria dizer a vocês revejam esse projeto saiam de verdade com o modelo que veio de Brasília não crie o modelo em Minas Gerais porque já existe um modelo que deu certo eu sou uma professora hoje sou uma psicopedagoga formada na caminhada do meu trabalho por quê? porque acreditei na educação especial eu tinha 129 funcionários da escola que era uma família tanto família que já estamos aposentados e constantemente nos encontramos para matar a saudade e rever aluno que está fora de escola a gente até hoje olha para poder encaixar esses alunos de novo nas escolas então gente eu fico vendo essa turma que aqui está professores ardorosos e eu fico feliz de ver que ainda existe professor com garra é isso que nós precisamos não é de designado nem de efetivo é de professor com garra é de professor que ama a sua escola é de professor que gosta do que faz que de verdade o que está faltando secretaria de educação é educação nas nossas escolas vocês estão fugindo do projeto de educação que foi plantado nesse estado criem de novo um modelo novo bom coerente tragam de novo essas crianças que estão guardadas em casa para escola nós temos muita gente precisando da escola gente mas escola de verdade não essa que está aí eu estou aposentada mas continuo como disse o professor Cleito vindo aqui toda terça-feira porque acredito que é possível nos mobilizarmos viu Bia desculpe te chamar assim mas era assim que nós te chamávamos a senhora pode me chamar assim com prazer mas não era assim que nós te chamávamos tem alguns que não podem não a senhora pode me chamar assim fica à vontade porque a gente amou esse Sindhute trabalhamos junto com o Sindhute não estou falando nossa minha escola todo mundo era associado ao Sindhute a Bia ia muito lá e a gente tinha um contato constante com o Sindicato porque acreditávamos numa educação de qualidade não foi à toa que eu fui a Brasília várias vezes participar desse projeto de estudo de ver o que é essa educação inclusiva levando o modelo do Yolanda na Secretaria de Educação tem o nosso projeto podem procurar porque o que é que precisa escola especial ela tem que ser somada educação saúde trabalho e serviço social e eu vou contar uma coisa rapidinha sabe o que era mais gostoso na escola era a polícia como a minha escola era ao lado da polícia ali na praça pé da igreja os policiais iam com o caminhão pegavam meus alunos passeavam ao redor da praça os alunos tinham loucura com a polícia por quê? porque se quebrava estavam perto então quanto aluno que podia que deveria ser um aluno problema grave deixava de ser porque estava perto da polícia tinha carinho da polícia então toda semana a polícia ia lá buscar os meninos para passear de caminhão e os meninos começaram a ver que eles podiam ser melhores e a última notícia boa eu estava em sete lagoas no simpósio em nome da arquidiocese bateu no meu ombro um rapaz aí eu olhei e não conheci dona Avila Moçana não está me conhecendo eu falei não eu sou fulano de tal eu levei o maior susto lágrimas caíram dos meus olhos era um dos alunos mais problemáticos que eu tinha na escola virou um grande advogado por quê? a escola olhava a essência do alunado chegava junto o sindicato associação dos diretores o colegiado é tudo uma coisa só gente não tinha distância então eu peço a secretaria de educação volte olhe mais de perto reveja o projeto que vocês fizeram veja o que é possível refazer eu estive com a secretária não é professor e ela disse nós vamos fazer uma escola especial de qualidade obrigado obrigada muito obrigada Lindomar Diamantino Lindomar que está aqui representando o mandato da deputada estadual Marília Campos isso bom dia bom dia Bia toda mesa pessoal da secretaria educação eu sou Lindomar Diamantino moro em contagem sou educador das redes públicas da prefeitura de contagem me aposentei agora também da educação do alvo fui 25 anos educador diretor de escola em contagem também secretário de educação lá com a Marília em contagem durante oito anos e acompanho a educação estava em sala de aula até agora recentemente então eu venho aqui acompanhando com a Bia e com a Marília essa questão dessa nota técnica viu Bia nós também no Mandado da Maria recebemos muitas demandas viu secretaria relação nesse sentido então foram muitas muitos e-mails muitos apps passados né e eu pude atender várias pessoas então eu estou aqui presente e realmente preocupado né isso que a Bia colocou em contagem também está acontecendo essa essas questões todas né inclusive essa essa municipalização as aversas né fechando a entrada dos anos iniciais um problema grave que eu já levei a a nossa subintendente a Kátia Cangosul então em nome da da deputada Marília nós acompanhamos como educador que sou também Marília e estamos de acordo com tudo que foi dito aqui sabe eu acho que tem que rever essa nota técnica acho que é impossível tocar isso para frente como está sabe então eu não vou ser redundante mas é um clima assim sabe muito chato sabe há anos que eu não vivo final de ano assim sabe educação 35 anos que eu milito quase 40 anos na educação assim parece nós ficamos degladiando sabe nós entre nós isso que a Bia colocou é muito ruim sabe disputa de professor efetivo com designado é realmente deprimente se não foi essa a intenção espero que não seja então justifica a revogação dessa nota técnica pensemos juntos quem sabe a gente a várias mãos a gente consegue com certeza ouvindo a categoria os educadores desse estado construir uma alternativa que seja menos deprimente do que essa que se passa nesse momento então trago aqui o apoio do nosso mandato da deputada estamos acompanhando isso de perto viu muito obrigado e bom dia a todos obrigada Lindomar nós vamos ouvir agora mais um grupo de inscritos Marinalva Marinalda Moreira vamos chamar aqui então Maria Ferreira olha lá o microfone depois a Maria Ferreira deixa eu fazer a sequência a Kelly Cristiane e depois Rafael Toledo vamos nessa sequência tá bem importante dizer a cidade em que pese eu saiba a cidade da senhora a identificação da cidade e da escola boa tarde Beatriz Serqueira em nome de quem eu cumprimento toda a mesa boa tarde companheiros e companheiras pessoas maravilhosas que conosco lutam por uma educação de qualidade eu não vou eu sou Maria Ferreira sou da escola estadual Teófilo Martins Ferreira e da subsede de Unaí tem alguns anos na educação alguns anos e alguns meses apenas 42 anos porque eu comecei muito nova na educação do município e já bem madura na educação estadual por isso que eu estou somando 42 anos estou chegando no final já pendurada no cansaço mas sou uma eterna apaixonada pela educação e gostaria de dizer a vocês uma coisa não vou ser redundante mas só gostaria de lembrar que é muito difícil querer dividir a categoria esse negócio aí que está acontecendo essa nota técnica nada mais é do que uma tentativa de dividir a categoria e todo o reino dividido ele é enfraquecido e nós não vamos deixar isso acontecer nós não vamos fazer dois patamares de um lado os efetivos e do outro os designados nós vamos dar as mãos e caminhar juntos rumo a educação de qualidade ser designado eu já estive dos dois lados conheço os dois lados da moeda ser designado é péssimo gente chega o final do ano é muito triste é um Natal dolorido é medo ao despedir dos colegas pensa assim meu Deus será que o ano que vem eu estou aqui o abraço que a gente dá nos colegas dizendo se eu estiver aqui se Deus me ajudar que eu estiver aqui o ano que vem eu estarei muito feliz mas se eu não estiver onde eu estiver nós continuaremos sendo amigos só que lá dentro o coração rasga e dói e sangra de medo de não trabalhar no outro ano só porque também por um outro lado o efetivo está sendo punido é como se ser efetivo fosse um crime fosse um castigo fosse um vagabundo eu já ouvi muitas vezes dizer que quando a pessoa efetiva que ele não tem mais coragem de trabalhar que ela adoece que ele está sendo de licença que ele não tem coragem que ele anda cansado que ele encosta na parede que o trabalho que ele fazia antes que ele já não faz mais gente isso não é verdade o professor efetivo luta corre trabalha chora e batalha pelo seu aluno vai na casa do pai vai na casa da mãe vai na casa da avó busca aquele aluno manda recado liga recebe mensagem do whatsapp e está o tempo todo ligado e tentando ajudar esse aluno a mesma sem distinção sem diferenciar do trabalho designado porque para chegar ali ele sabe que ele passou por momentos difíceis ele teve que estudar debruçar em cima de um livro se preparar para um concurso passar fazer os exames para ver se pode tomar posse e com muito ardor esperar o dia que vai ser chamado vocês não podem imaginar o tamanho que a alegria de um professor de um pessoal da educação quando ele pega na caneta para defender para assinar a sua posse é muito bom e por isso ele faz um juramento 90% deles 95 98% deles faz um juramento de fazer jus aquela luta então fica aqui o nosso apelo nós não vamos querer divisão nós não vamos aceitar divisão nós pedimos imediatamente a suspensão dessa nota técnica por favor vamos volto o olhar de vocês para o olhar para o lado pedagógico não vamos desmerecer o efetivo e nem o designado porque nós estamos lutando mas deixa o efetivo mostrar seu trabalho o efetivo quer trabalhar não vamos punir o efetivo não minha gente porque do lado que nós estamos o nosso lema é aqui ninguém solta a mão de ninguém estamos juntos obrigada Ana Maria Ferreira nós vamos ouvir a Kelly Cristiane está aí Kelly Kelly você fala sua escola por favor depois a Kelly o Rafael e depois a Marinalda mais tranquila bom dia a todos o meu nome é Kelly quem vos fala é a professora Kelly Cristiane sou habilitada em educação física tenho licenciatura e bacharelado na área sou concursada tenho duas pós-graduação uma em educação especial outra em educação especial com ênfase em neurociência psicomotricidade e estou concluindo a minha educação a licenciatura de educação especial estou representando um grupo de efetivos aqui gostaria primeiramente de só ler uma parte aqui da nota técnica queria direcionar principalmente para a Esther na situação em que o estudante com deficiência estou tremendo um pouco mas faço parte na situação em que o estudante com deficiência solicitar transferência para outra escola ou município o professor efetivo fica sem função devendo retornar para o cargo e o aluno o designado é dispensado causando problemas na metodologia etc Esther eu fico muito preocupado por vocês estarem à frente da educação sobre que escola vocês estão falando aqui porque as escolas do estado elas isso acontece todos os dias dentro das escolas todos os dias professores saem da sala de aula ou tem essa rotatividade seja por férias-prêmios seja por dispensa de aluno por diminuição de turmas esse ano inclusive a gente teve muito isso fechamento questão de licença-saúde também então isso acontece todos os dias dentro das nossas escolas aqui no estado queria saber de que escola vocês estão falando que é do estado não é isso acontece todos os dias nas nossas escolas tá bom sobre legislação também pedir que vocês leiam mais sobre as legislações sobre as leis porque está parecendo um desrespeito conosco quando vocês lançam uma nota dessa totalmente sem embasamento jurídico ilegal gostaríamos de pedir que vocês se atentassem a isso tá bom a Elaine Eliane desculpa sobre a questão administrativa dos códigos que precisam ser corrigidos sei que vocês terão competência para poder resolver esse problema porque isso é uma coisa que não deve ser uma coisa tão difícil de resolver a gente conta com vocês para isso tá certo beleza como eu falei estou representando várias pessoas vou tentar ser o mais breve possível trouxe vários questionamentos dos meus amigos tá bom algumas pessoas pediram para eu falar aqui sobre a reunião que teve na comissão de educação especial que aconteceu no dia 3 de dezembro tá onde foi dito que do professor efetivo não é exigido a qualificação para assumir a função de apoio deixa eu quero só esclarecer que essa reunião não foi na comissão de educação ciência e tecnologia comissão de educação não foi na comissão de educação dos direitos das pessoas com deficiência só para ficar bem esclarecido que não foi na comissão de educação ciência e tecnologia aqui a gente preza pelo respeito as pessoas pelo respeito aos profissionais da educação pelo respeito ao contraditório feito de uma forma respeitosa então e assim eu acredito que nós estamos conduzindo essa audiência pública aqui na comissão de educação certinho beleza então foi convocado corrigindo eu lembro que eu falei da comissão de educação mas tudo bem enfim comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência porque eu quis fazer um esclarecimento geral as pessoas estão nos acompanhando a gente fica filmando para depois não deturpar a fala da gente muito obrigada inclusive o documento oficial dessa audiência fica todo disponível no site da Assembleia todas as atividades da Assembleia Legislativa elas são extremamente transparentes essa foi uma das coisas que eu aprendi aqui quem quiser acompanhar acompanha de onde está depois pode ver tudo não pode pegar um pedacinho da fala da gente deturpar manipular porque isso é desrespeitoso e não é trabalho de professor então por isso que eu quis só nos resguardar sim ok então voltando essa reunião foi falado lá inclusive que o professor efetivo não tem qualificação para assumir a função de apoio e que o sindicato foi dito na reunião inclusive que o sindicato apoia a anulação dessa nota pensando no corporativismo e não na qualidade de ensino foi falado isso na comissão todo mundo viu isso aí senhores primeiramente primeiramente é de conhecimento de todos que atuam no apoio assim a gente espera que é exigido sim do efetivo uma formação mínima na área para que ele possa assumir parece até inclusive ter sido uma atitude leviana das pessoas que estavam presentes entendedores de legislação se calarem diante dessa inverdade dita na audiência pública que está filmada e gravada se calarem diante disso de que o professor de qual professor efetivo não é exigido qualificação isso é mentira é mentira e foi falado repito inclusive que o sindicato está nos defendendo defendendo o direito mas pensando no corporativismo e não na qualidade de ensino foi dito isso o professor efetivo enfim ele é licenciado concursado e possui sim cursos exigidos pela resolução possui inclusive pós como eu disse aqui vários colegas inclusive alguns possuem mestrado também e nós pedimos então que esse equívoco desse dia dessa audiência seja corrigido seja corrigido o pessoal pediu também que eu informasse que vários professores procuraram por essa comissão para que pudesse corrigir esse equívoco publicamente e que o professor efetivo fosse dado o direito de fala mas não obtiveram sucesso foi pedido para falar no entanto demonstrando diante de todos aqui um posicionamento respeitoso nós efetivos pedimos a comissão e estamos dando essa oportunidade oportunidade para que eles se retratem ontem eu estive no gabinete dessa comissão estive em contato com algumas pessoas só para constar e informaram que vai ser dado sim um parecer para nós em relação a isso na semana que vem e reconheceram que houve sim um equívoco em relação a essa audiência que será retratado sim eu e uma outra professora estivemos lá e foi dito isso para a gente só para que os colegas que estão assistindo saberem que foi falado isso lá sobre o guia você disse que vai haver uma revogação e qual poderia depois na oportunidade responder para a gente qual a justificativa para essa revogação baseado em que essa revogação porque a gente tem lá no item 7 eu vou ter que ler aqui que fala o seguinte documento mais uma vez eu digo a gente fala que a bíblia do professor de apoio quem atua no apoio não tem conhecimento desse guia infelizmente vamos lá está escrito lá assim para preenchimento da vaga de AEE atendimento educacional especializado os professores efetivos que tenham formação em educação especial terão prioridade na escolha da função não sendo dispensados presta atenção não sendo dispensados da comprovação de formação especializada necessária para a função pleitária então a gente tem que apresentar a não ser que esteja havendo alguma corrupção dentro de alguma escola todo efetivo tem que ter um mínimo de formação diz ainda o professor efetivo deve assumir um compromisso formal um compromisso formal de completar a sua formação especializada conforme critérios exigidos na legislação em vigor vários diretores colegas aqui nos disseram que no início do ano eu inclusive fui uma diretora da minha escola está me assistindo agora ela pediu que eu assinasse um documento afirmando que eu não abandonaria o aluno no decorrer daquele ano então nós assumimos um compromisso com a escola de que a gente não abandona um aluno conheço um caso de uma aluna que ela é muito difícil extremamente difícil e ela teve três professores designados durante o ano porque simplesmente desistiram da aluna porque não davam conta do trabalho então rotatividade ela acontece com o professor designado isso é fato sou designada trabalho com o projeto de tempo integral de manhã sei que é muito sofrido mesmo ninguém quer tirar trabalho de ninguém mas não queremos que tire os nossos direitos então a rotatividade ela acontece todos os dias que fique claro isso que não seja justificativa então o nosso pedido final é que as leis prevaleçam em detrimento de opiniões e interesses próprios principalmente políticos caso tenha algum só mais uma coisa que eu esqueci de falar aqui também direcionando para esse termo é uma colega pediu para falar temos hoje no estado a situação em que professores foram nomeados em escola especial ou sala de recurso porém turmas fecharam e foi autorizado a esse professor que assumissem que os professores que assumissem portanto a função de apoio desde que tivesse habilitação mínima na área diante da nota técnica número 4 esses professores por serem efetivos mesmo concursados licenciados e habilitados não poderão assumir com prioridade o apoio gostaria de lembrar também das situações dos excedentes também que essa situação do apoio ela resolve muito problema dentro da escola ali administrativa também então fica aí o nosso apelo para que essa nota ela seja revogada ela seja anulada a gente tem embasamentos legais para isso que é a questão das leis e a própria falta de conhecimento que a secretaria tem demonstrado na realidade das nossas escolas tá bom? Muito obrigada obrigada Kelly nós vamos ouvir o Rafael depois Marivalda falei certinho? isso Rafael depois Marivalda boa tarde a todos quero cumprimentar aqui os deputados presentes deputada Beatriz deputado Betão deputado Cleiton que já esteve aqui conosco os nossos colegas de AX professor Neivaldo professora Denise pessoal da secretaria eu fui designado nove anos no estado e todos os sentimentos que passaram aqui expressos principalmente pela Beatriz de uma forma mais grave assim pela colega da Alina eu convivi com eles muita dor muita dor que a gente tem ao ser designado porque não tem chão mesmo não tem projeto de vida não tem estabilidade nenhuma então respeito muito toda a luta do designado porque também fiz muitas greves para deixar de ser designado então com base nessa história pessoal que eu acho que nós podemos resolver isso de uma forma muito mais simples do que ficar editando nota técnica tão questionável quanto essa com vários fatores de questionamentos graves e o estado ele tem uma obrigação constitucional baseado lá no artigo 37 da constituição que diz que a gente tem que entre outras coisas garantir o ingresso do funcionário público por concurso então o que nós temos hoje é uma realidade a última escola de educação especial que nós tivemos lá em Governador Valadares onde eu sou professor ela fechou em 2016 então todos os nossos alunos de educação especial que são atendidos na nossa rede pública eles estão nas escolas municipais nós temos hoje mais de 400 alunos dentro do município de Governador Valadares com atendimento especial temos vários casos de professor atendendo três alunos em situações muito drásticas assim que precisariam de no máximo um professor por aluno e a gente precisa ampliar o atendimento então não há necessidade dessa disputa entre nós efetivos e contratados que nós temos que lutar por direitos e esses direitos eles têm que ser garantidos para todos e a situação que a gente tem verificado é que enquanto nós aqui fazemos isso o governo tem esse plano aí de redução de quadros de turmas de redução de matrículas de fechamento de vários tipos de oportunidades de trabalho e aqui nós brigando uns com os outros por emprego quando na verdade há um projeto muito drástico de redução principalmente com sistemas que têm sido implantados e com a redução de oferta de cursos então o que a gente convoca aos nossos colegas é que tenham mais sabedoria que nós façamos a luta correta que a luta pelo pelo concurso público para essa função que ela deixe então de ser função e passe a ser um cargo que aí sim não vai ter mais essa disputa entre as situações que estão colocadas aqui uma outra situação é que a gente precisa ter educação a gente precisa não pode um professor se dizendo professor atacar outros professores estejam eles organizados ou não com palavras de baixo calão a gente espera que os nossos amigos e colegas que têm feito isso revejam suas posturas e que a gente possa trabalhar com mais harmonia com mais amor uns com os outros porque é espaço para trabalhar todos nós precisamos mas eles estão aí e a gente precisa disputá-los com mais clareza naquilo que a gente quer um abraço a todos obrigada rafael marivalda moreira marivalda você pode dizer para a gente a cadê a marivalda você pode dizer para a gente a sua escola depois a marivalda luiz gustavo azevedo então pode falar depois dele ah tá você quer inverter tá bem então pode inverter é é é é é muito boa tarde prezados professores prezados professoras autoridades presentes e demais participantes dessa audiência pública primeiramente gostaria de fazer uma menção honrosa a deputada Beatriz Serqueira iluso representante da categoria dos professores também o deputado professor Wendel e o nobre amigo assessor parlamentar da casa Diego Sanches motivo da minha presença aqui no plenário desta casa como procurador da classe dos professores efetivados é demonstrar o descontentamento da categoria com a edição da nota técnica número 4 publicada recentemente pela secretaria de educação do estado de minas gerais no campo pedagógico são incalculáveis a perda para os alunos que certamente serão prejudicados com a saída dos professores que os acompanham há anos no decorrer dos períodos letivos não há dúvida dos laços afetivos criados responsáveis por impulsionar a criança no desenvolvimento escolar ademais vale registrar que os professores da categoria em questão são efetivados ou seja efetivos perdão ou seja adentrar o estado de forma legítima avaliado por provas sendo digno de toda a capacidade técnica para permanecer no cargo no âmbito jurídico entendemos que a referida nota não possui qualquer legalidade não possui qualquer legalidade ora uma ordem onde ceifa os direitos dos professores efetivados de exercer a docência para os alunos efetivos gente perdão para exercer a docência para os alunos especiais pode ser tanto efetivo como efetivado especiais em contra mal que determina a legislação o artigo 37 inciso 2 da constituição federal estabelece que a investidura em cargo público se dá mediante aprovação em concurso público a própria lei estadual 10.254 em seu artigo 10 parágrafo 4 cita também dispõe que a prioridade para ocupar o cargo de professor o candidato devidamente aprovado em concurso público observada a ordem de classificação no estado milhares de professores aprovados no último concurso público aguardam a nomeação para tomar impostos em seus respectivos cargos por fim a guia de orientação da educação especial da rede estadual de ensino no título de formação de professores no item 7.3 deixa claro que somente haverá designação de servidor quando não existir servidor efetivo que possa exercer tal função portanto indiscutível não só por questões de trata educacional com os alunos como também pela ausência de legalidade o repúdio por parte da categoria de professores a ordem dos advogados do Brasil por intermédio dos seus membros está atenta a qualquer ilegalidade perpetrada em desfavor da categoria dos professores efetivos e não medirá forças para cumprir os ditamentos constitucionais e legais ok agradeço a todos os presentes que nos acompanham obrigada nós vamos ouvir agora a Marivalda Moreira depois da Marivalda nós vamos ouvir a Marcele bom eu eu sou Marivalda eu sou de Patinga o primeiro agradecimento é porque eu estou sendo escutada eu estou sendo ouvida por vocês sabe a vocês que construíram essa nota técnica e isso me deixa cheia de orgulho alguém está me escutando e Esther eu vou te falar só uma coisa quando você falou que a intenção não era não era causar causou teve problemas sérios desentendimentos sérios essa dicotomia dita por você aconteceu e aí entre o efetivo e o designado qual que é o melhor não existe não existe não existe o melhor eu acho que aqui a gente está discutindo o melhor em que para que a minha visão é o meu aluno o meu objetivo é o meu aluno e eu vou falar e eu vou falar para você me sinto preparada eu Marivaldo eu estou aqui falando Marivaldo porque eu não conheço a realidade de todos mas acredito sim que todos os professores de apoio efetivos do estado estão preparados para a função que exercem e eu fico assim machucada eu fiquei muito machucada com essa nota porque na hora que virou e falou assim a capacidade do designado gente o meu aluno específico cresceu eu tenho áudios então machuca sabe parece que o professor não trabalha que o efetivo não trabalha e aí você vira e você vê rodinhas de gente comentando de você ano que vem você não vai estar eu não tenho preguiça de ir para a sala de aula não nenhuma adoro me dar aula adoro entrar na minha sala de aula e dar a minha aula sou professora de português sou professora das séries iniciais também adoro só que eu tenho um direito isso foi me conquistado eu conquistei isso aí e essa conquista está sendo me ceifada me tirada por quê? eu não estou conseguindo entender o porquê que estou sendo ceifada que o meu direito está sendo retirado sem ser me escutado o professor de apoio eu assinei o termo que a Kelly assinou eu não poderia abandonar meu aluno e peguei o aluno mais difícil da escola sabe quando como é que a minha secretária virou para mim e falou Marivalda você vai pegar apoio? eu falei vou eu estava de pé quebrado desculpa gente só um minuto só que eu vou licitar eu estava de pé quebrado ano passado falei vou pegar apoio esse ano porque estava machucando muito de subir e descer escada falei então para dar uma aliviada de descer escada eu vou pegar o apoio quando eu fui para pegar esse apoio a Regina virou e falou assim sua competência vou te dar um desafio esse ano você vai pegar o aluno não vou citar o nome mas vou pegar o aluno que você vai ter o desafio no final do ano todos da escola sabiam a mudança desse aluno desafio então quando falam assim você não tem a capacidade é dói dói essa nota técnica que me doeu assim profundamente e existiu a dicotomia existiu entre designados e efetivos e aqui eu falo para vocês tem designados que não cumprem tão bem tem efetivos que não cumprem mas isso não é o nosso problema nosso problema é o seguinte vamos pensar no seu aluno vamos pensar e eu tenho a capacidade o efetivo tem essa capacidade gente eu não vou ficar estendendo porque eu sou muito emotiva mas eu queria que vocês pensassem nisso a capacidade existe a lei existe e uma outra coisa só para não me estender quando você falou que ia capacitar e que iam criar essa coisa não existe maneira melhor de capacitar que você capacitar um efetivo que está lá todo ano que trabalha direto na escola entendeu ele está lá todo ano inteiro é muito mais fácil para você capacitá-lo do que você capacitar um ano um efetivo ele sai da rede é um designado então o efetivo é para você capacitar e dar para ele exatamente eu aceito você falar assim te dou um mestrado em educação especial faço com o maior prazer gente me desculpa o ânimo muito obrigada eu queria agradecer de coração de ser ouvida sabe muito assim eu queria muito agradecer para todos vocês da gente poder falar e que vocês revejam sabe revejam não é vergonha voltar a vergonha é a gente continuar obrigada gente obrigada nós vamos ouvir a Marcele que é de Ribeirão das Neves depois nós vamos ouvir a Andréia Luciana da escola estadual João de Almeida boa tarde a todas e a todos meu nome é Marcele Amador eu sou diretora da subsede do Sindyute em Ribeirão das Neves e eu vou falar agora em nome de todos os profissionais de educação da cidade de Ribeirão das Neves eu ouvi a todos e a todas mas existe uma coisa por trás de tudo isso que está acontecendo e que eu queria denunciar que é o combate ao funcionalismo público o que a gente está vivendo neste governo é um processo de privatizações é um combate a tudo que é público a uma desvalorização da educação nunca visto antes na história eu nunca passei por um dezembro em que eu não tenho uma sensação de férias nunca senti isso na minha vida eu sei que não vou tirar férias eu sei que vai ser um processo doloroso porque tudo está sendo feito assim chega para nós e é jogado a municipalização foi assim participei da audiência pública da municipalização tudo está sendo dessa forma então é muito triste é preciso que a gente dê as mãos todo dia eu estou com essa camisa que é a minha bandeira ninguém solta a mão de ninguém mas primeiro a gente precisa dar as nossas mãos e é muito triste ver trabalhador trabalhadora contra trabalhador e trabalhadora mas é um processo isso não está acontecendo à toa está sendo jogado para que nós façamos essa briga entre nós e não podemos e eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma denúncia grave além do estado eu sei que os municípios têm a sua autonomia com relação às secretarias só que em Neves e em Vespasiano porque eu também trabalho em Vespasiano nós não temos profissionais especializados nas salas de apoio eu queria entender porque isso acontece lá o que acontece é cabide de emprego colocam pessoas lá dentro apenas para ficar do lado dos meninos eles não têm nenhuma especialização técnica nenhuma preparação para acompanhar esses alunos e eu queria saber porque isso acontece porque tem toda uma regulamentação para o estado e porque nos municípios nas cidades isso não acontece isso é fato é cabide de emprego eu como professora tinha dia que eu não sabia o que fazer com aquela professora de apoio porque ela estava ali só para amparar o aluno ela não tinha nenhuma especialização e eu queria fazer essa denúncia porque dessa forma a gente abre possibilidades para outros profissionais que estão se especializando porque é também outra denúncia a gente não pode estudar nós não somos valorizados a estudar quer dizer que um profissional que é efetivo faz uma capacitação faz uma especialização e ele não pode trabalhar na área isso é muito muito incoerente então eu agradeço a escuta e gostaria exatamente gostaria de ser atendida nas minhas dúvidas e de novo pessoal que está aqui muito obrigada por vocês estarem aqui vamos nos unir não vamos entrar nessa briga que é promovida por esse governo contra efetivos e designados nós estamos no mesmo barco estamos na educação muito obrigada obrigada Marcela nós vamos ouvir agora André Luciano da escola estadual João de Almeida e depois nós vamos ouvir Maria Mirtes da escola estadual Manuela Faria Boa tarde boa tarde a todos meu nome é Andréia Luciana Vieira eu sou professora de história efetiva em dois cargos no estado primeiro eu queria colocar muitas coisas aqui mas muitas já foram colocadas aí eu vou começar com uma coisinha a Esther ela disse que não foi vontade da secretaria de promover essa dicotomia promoveu e a coisa foi feia a gente está sendo ofendida nas salas de aula a gente ouve no dia que vocês soltaram essa nota técnica eu recebi o WhatsApp a noite inteira a noite inteira ofendendo o trabalho dos efetivos aí eu gostaria de perguntar aqui se tem algum efetivo aqui que não se sente competente para ser professor de apoio e vamos falar então da competência que é o que está todo mundo nos grupos de WhatsApp questionando a gente competência e capacidade vamos lá o professor efetivo ele estuda horrores para passar no concurso depois que ele passa no concurso ele passa pela angústia de ser nomeado quando nomeado ele passa pela angústia do DAG que às vezes é sofrível para a gente eu mesmo no meu segundo cargo fui colocada inapta sem ter problema nenhum e graças ao sindicato com a Denise eu consegui reverter a situação e conseguir ser efetiva nos dois cargos depois de efetiva a gente passa por um estágio probatório de três anos e depois desse estágio probatório nós somos avaliadas anualmente nós temos avaliação de desempenho onde que está a nossa capacidade a gente não tem capacidade aí se vai falar o efetivo é ruim ruim é onde? existe efetivo ruim? existe mas existe efetivo ruim na sala de aula também como existe também o designado ruim em qualquer outra função mas existem mais profissionais bons do que ruins vocês não podem questionar eu me senti profundamente ofendida nessa nota técnica e ela cai em duas coisas muito erradas primeiro vocês ofenderam os professores efetivos com essa nota técnica e segundo ela é ilegal ela é completamente legal aí para não me delongar muito a Esther ela disse na fala dela que eles vão revogar o guia eu queria te perguntar você vai revogar também a constituição? porque a constituição nos permite trabalhar é função é direito do professor efetivo e antes de passar para a designação tem que oferecer aos efetivos está lá na constituição nós temos esse direito vai ser revogado também isso? outro questionamento aliás eu queria convocar os meus professores que estão aqui os meus colegas o sindicato ele não pode entrar com a ação porque realmente vocês não podem colocar uma categoria contra a outra eu convoco todos vocês aí no ministério público e contra essa nota técnica porque ela está errada ela está ilegal obrigada nós vamos ouvir agora a Maria Mirtes que é professora da escola estadual Manuela Faeria e Unaí depois aí de Virgem de Unaí também e por último a Cristina da escola estadual Vinícius de Moraes bom dia enquanto nós almoçamos é dia ainda para o mineiro quero cumprimentar a mesa da deputada Beatriz Serqueira e cumprimentar minha companheira Denise Romano contador do Sindicote em que eu cumpri todos os demais da mesa eu fico assim questionando qual que é o objetivo desse desse governo dessa atual secretaria qual que é o projeto que ela tem para a educação para o Estado de Minas Gerais porque nós estamos vivenciando o ano que salas estão sendo fechadas o plano de atendimento é negado a turmas para primeiro ano de escola que é exclusivamente do ensino fundamental que é da minha cidade nós estamos vivenciando o desmonte das escolas públicas do Estado de Minas Gerais qual que é o projeto de governo que essa secretaria que esse governo Zema tem para a educação pública de Minas Gerais essa é a pergunta que eu quero fazer para a Secretaria de Educação nós já vivenciamos já outros espaços no qual se dividiu-se tentou-se dividir-se a categoria e nós sabemos muito bem que quando estamos divididos e divididas nós fortalecemos o nosso patrão e nós conhecemos muito bem o projeto de governo desse atual patrão que nós temos hoje no Estado de Minas Gerais então outra questão a exigência que eu achei muito estranha qual que é a exigência para ser professor não é licenciatura então se nós temos uma licenciatura se nós temos uma pós-graduação em educação especial por que que nós não estamos qualificadas e qualificados para exercer a função de professor de apoio e aí a Estela fez uma colocação que eu não compreendi Esther você perdoa minha ignorância quando você diz que a questão a questão do aluno com deficiência ele não perpassa pela questão nós não atuamos na questão da hospitalar momento algum nós estamos aqui dizendo nós não estamos aqui questionando o laudo questionando a necessidade a deficiência do aluno nós estamos reivindicando o direito de atuar na função de professor de apoio é essa nossa reivindicação ou é o contrário e eu achei interessante muito bacana esse fato de a gente ser poder ouvida porque quando nós ouvimos recebemos áudios nos desqualificando em momento algum eu não vi nenhuma dessas caras que estão aqui naquele espaço para poder se defender daqueles áudios que nos respeitam a nossa profissão e é um ataque à profissão de professor e professora e nós não podemos nos calar obrigada Mirtes vamos ouvir a Edvirgem de Unaí e depois a Cristina bom dia a todas eu sou Edvirgem de Arinos subsede de Unaí quero cumprimentar carinhosamente a nossa deputada Beatriz quero cumprimentar toda a mesa mas eu queria mesmo só ver se a gente de fato entendeu porque você disse que essa nota técnica veio de encontro com a preocupação pedagógica ao meu ver ela veio de encontro com a divisão dos profissionais da educação então assim gente nós não podemos permitir que o governo cause uma 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 briga interna porque na verdade é uma briga é e a Beatriz disse lá na fala dela daqui a pouco vai começar a dizer assim ah os efetivos ganharam ou os efetivos perderam não existe ganho ou perca já está acontecendo isso né então a gente queria pedir de fato reveja reveja essa nota técnica porque só fez só fez causar desunião entre a classe trabalhadora né e não é justo e não é justo tá bom muito obrigada obrigada edivigem agora nós vamos ouvir a Cristina da escola estadual Vinícius de Moraes aqui em BH não é? tá aqui ela é a Cristina não? bem então nós vamos retomar para a mesa antes de passar a palavra novamente então para a secretaria eu acho que foi a audiência com uma das maiores participações interativas eu vou encaminhar também vou entregar todos para vocês várias possivelmente vários colegas aqui já disseram mas a interatividade é importante e eu vou reportar então tudo aquilo que foi trazido pelas pessoas que estão nos acompanhando nas suas cidades a Bruna de Barbacena existe concurso para educação especial sim o edital 5 de 2014 ela ainda continua volto a questionar a situação do professor efetivo aprovado no edital 5 de 2014 para o cargo de regente de turma de educação especial muitos municípios não possuem mais a escola de educação especial esses profissionais foram removidos para a escola regular na função de apoio qual será a situação desses profissionais a partir de 2020 o Adriano de Ribeirão das Neves aluna com deficiência que tem na minha escola não tem continuidade do trabalho uma vez que todos os anos é preciso fazer contratação não seria pedagógico o aproveitamento do professor efetivo para garantir a continuidade do trabalho com os estudantes ainda o Adriano professor Ribeirão das Neves minha escola tem aluna com deficiência há quatro anos e todos os anos ela precisa aguardar meses para a contratação de um profissional mesmo havendo professores efetivos com a habilitação na escola qual a justificativa qual a justificativa pedagógica para priorizar um processo de designação que demora meses em detrimento do aproveitamento do servidor que já está na escola lá de Brasilândia de Minas a Gessiara sou servidora efetiva no cargo de professor regente de turma e há dois anos atuo como professora de apoio me qualifiquei com pós-graduação em educação especial e depois fiz a licenciatura plena em educação especial não entendo porque nós efetivos não poderemos assumir a função se a maioria de nós temos a qualificação exigida na resolução o Adriano de Ribeirão das Neves ele nos dá bom dia essa nota técnica não tem nada de técnica nem do ponto de vista da legislação nem do ponto de vista pedagógico completamente esvaziada de conteúdo não é possível gerir quase quatro mil escolas baseadas em achismos a Daia de Brasília de Minas ela pergunta professor efetivo pode pegar o cargo como professor de apoio a Renata de Manhoaçu existem professores efetivos na rede regular que atuam há anos na escola especial porque isso é possível sendo que eles também não estão na função para o qual foram efetivados essa última existem professores efetivos na rede regular que atuam há anos na escola especial porque isso é possível sendo que eles também não estão na função para o qual foram efetivados ela está conversando com o argumento que vocês trouxeram não é isso que eu entendi aqui a Regiane é de Rio Pomba o professor efetivo em excedência que tem habilitação para exercer o cargo de apoio poderá adquirir o cargo conforme essa necessidade citada eu vou sugerir que a participação interativa às vezes ela é muito específica eu vou entregar a vocês vocês nos respondam e a gente disponibiliza aqui na comissão eu faço a leitura da correspondência de vocês e a gente disponibiliza a Sabrina de Brasilândia de Minas sou efetiva desde 2005 nos últimos anos dediquei a educação especial tenho os cursos biologia pedagogia pedagogia com ênfase em educação especial pós-graduação em educação especial e graduação em educação especial quero que me explique onde está a minha desqualificação ainda a Sabrina de Brasilândia de Minas qual a finalidade dos órgãos superiores não é preservar o direito adquirido então por que estão tirando o direito dos efetivos que lutaram para se profissionalizarem e conseguiram aprovação em concurso o Fabinho de Perdões bom dia como ficará a situação dos professores os anos iniciais excedentes nas escolas pois com a mudança do ensino fundamental 1 para o município muitos de nós que somos habilitados para o trabalho na função de apoio de acordo como sugere o guia de educação especial e como sugere sempre na resolução de quadro de pessoal que orienta para sermos aproveitados em outros conteúdos por que não nos dar este direito a Dione Ferreira de Belo Horizonte bom dia como ficará a situação dos professores efetivos do edital 5 de 2014 regente de turma das escolas especiais que pediram mudança de lotação estão atuando no apoio eles foram removidos e é de conhecimento da secretaria que as escolas especiais não comportam o quadro de professores efetivados estou dizendo que foi muita coisa Bruna de Barbacena sabemos que a listagem de designação para professor de apoio e sala de recurso é a mesma o que justifica então o professor efetivo da sala de recurso não poder optar por atuar na função de professor de apoio a liste de patinga o número de professores o número de professor aprovado nesse concurso do edital 5 é muito pequeno aproximadamente 100 servidores em todo o estado são todos habilitados para a função o que justifica impedir esses profissionais concursados e habilitados de assumirem a função a liste de patinga também sabemos que o concurso do edital 5 para educação especial foi realizado para a sala de recursos porém a educação especial contempla o aluno com necessidade especial na escola regular dentro do ambiente escolar tanto quanto o professor de apoio quanto na sala de aula o que justifica o efetivo nessa área de assumir o cargo de professor do apoio o que justifica o efetivo não assumir nessa área o cargo de professor de apoio Bruna de Barbacena porque um professor efetivo pode assumir a função de professor para o uso da biblioteca mas não pode assumir a função de apoio sendo qualificado para isso a Renata de Manhoaçu como fica a situação do efetivo do edital 5 regente de turma que está no apoio nas escolas regulares mesmo havendo a escola especial na cidade Sabrina a da Sabrina eu já já não é outra pergunta de Brasilândia de Minas o primeiro critério para assumir as funções ou os cargos é a habilitação se somos habilitados amparados pela legislação e efetivos porque não podemos exercer a função de professor de apoio visto que outras funções também são exercidas também por efetivos Bruna de Barbacena gostaria de saber como fica a situação do efetivo do edital 5 para regente de turma da educação especial cujo município não oferece mais a escola de educação especial neste caso esse servidor está atuando como professor de apoio eu vou repassar todas as considerações eu vou pedir para tirar outra via que não esteja rabiscada por mim para que nós tenhamos todas as respostas que demandam um processo maior de mais complexo às vezes de questionamento eu vou passar para as considerações do o Jacques precisa se despedir que ele não sabe que eu emendo uma audiência na outra ele achou que terminaria agora e não vai terminar você quer se despedir? então eu não sabia que a Bia tinha essa rotina aqui fora daqui a gente já sabia e ela vai emendar uma audiência na outra só queria fazer as considerações bem finais dialogar fraternalmente mais uma vez com a Esther sobre a questão da licenciatura plena porque assim parece-me pode ter sido uma impressão minha mas a forma que você se referiu a segunda licenciatura me pareceu um pouco depreciativa e a segunda licenciatura ela é prevista pelo MEC autorizada pelo MEC em instituições de ensino superior universidades inclusive universidades tem que ser universidade para conceder a segunda licenciatura e mais recentemente no estado de Santa Catarina e no Paraná dois institutos federais do Paraná e de Santa Catarina fizeram concursos para educação especial e quem fez essas segundas licenciaturas teve o mesmo valor porque o diploma da pessoa vem escrito de licenciatura em educação especial a segunda licenciatura é porque fez um aproveitamento das matérias pedagógicas didática geral psicologia da educação aquilo que a pessoa já tinha aproveitou o estágio se a pessoa já é professor ela não teve 800 horas ela teve 400 horas então a gente não pode se referir a licenciatura em educação especial como que se ela fosse alguma coisa a segunda licenciatura depreciativa e parece que talvez possa estar equivocado você pode ter certeza que depois eu vou assistir sua resposta pelo Youtube mais uma coisa também que eu quero dizer a Elaine é uma pessoa que está na secretaria há muito tempo com a experiência muito grande e eu tenho certeza que se a secretaria quiser a Elaine leva isso também é possível sim de ofertar a extensão de jornada para o efetivo eu entendo bem dessa questão do cargo vago de ficar vago isso é realmente tem que ser resolvido tem coisa que tem que ser resolvida aqui na Assembleia não tem jeito tem que ser projeto de lei que mude o estatuto do magistério a 15.293 para que essas coisas aí sejam possíveis mas lá na legislação atual infelizmente não é e a gente tem que entender o deputado Betão até falou assim a gente fica parecendo que é legalista mas não é questão de ser legalista apenas é da gente pensar que existe um arcabouço jurídico ilegal no Estado que resguarda a vida do servidor e que de repente ele fica numa intempérie jurídica que vai ser negativa a ele então a gente também não pode só falar não é você tem direito não é só ter o direito mas se a legislação permite que você tenha sem prejuízo ao cargo que você teve provimento como efetivo na legislação que existe hoje o caminho mais pautável é a extensão de jornada não assim se a Elaine ou se alguém Tarcísio vocês estão lá talvez vocês acharem alguém que saiba mais e que fale que tem mas a gente sabe que juridicamente é um risco ao servidor efetivo não existe previsão no estatuto do magistério ainda 15.293 então isso é uma coisa que para mudar tem que ser um projeto de lei que teria que vir para a assembleia modificar e isso não seria nem para agora demanda tempo até para estudar a forma que faria isso então gostaria mais uma vez de agradecer a Bia essa comissão e as pessoas e agradecer a Denise que vai me dar uma carona tchau obrigado obrigada Jacques muita gentileza ter estado aqui conosco estudado para contribuir vocês nos aguardem um minutinho que nós vamos fazer um procedimento regimental para que nós possamos enquanto temos quórum que são três deputados aprovar os encaminhamentos dessa audiência pública passa até a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos requerimentos de autoria dos deputados da deputada Beatriz Serqueira professor Betão e professor Cleito há deputados os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que anule a nota técnica 4 da Secretaria de Estado da Educação considerando que a Secretaria não pode inovar e criar exigências sem respaldo legal e que é preciso realizar processos participativos na definição das políticas públicas da educação em votação há deputados e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado requerimento assinado pela deputada Beatriz Serqueira pelos deputados professor Betão e professor Cleito há deputados e os deputados que subscrevem requerem que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre a realização de diagnóstico para fundamentar as alterações dos critérios de ocupação das funções de educação especial da rede estadual contidas na nota técnica 04 a deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado requerimento requerimento de autoria do deputado professor Betão deputado que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja reconhecido e aprovado o novo plano que contém ações de reorganização idealizada em consenso com a comunidade escolar da escola estadual Francisco Inácio Peixoto localizado no município de Cataguases há deputados os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado requerimento de autoria do deputado professor Betão requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para a abertura de turmas no primeiro ano do ensino médio regular na escola estadual Francisco Inácio Peixoto localizado no município de Cataguases há deputado e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se eles se encontram aprovado a fala do professor Jacques me lembrou de uma demanda fortíssima que também chegou à comissão eu vou apresentar um requerimento verbalmente e questiono se os demais deputados gostariam de assinar comigo a deputada e os deputados que subscrevem requer que a Secretaria de Estado da Educação tome providências para respeitar a legislação e promover a ampliação da carga horária do professor conforme previsto na lei 15.293 que é o plano de carreira faço esse requerimento porque nós fomos surpreendidos por uma eu não sei nem o que foi aquilo se foi um ofício o que foi dizendo que em 2020 não haverá ampliação de carga horária a legislação não é discricionária para a Secretaria não fazer a ampliação de carga horária que é até o limite do cargo da pessoa então é uma forma da comissão se posicionar pela defesa da lei 15.293 então o requerimento é um requerimento assinado pelos três deputados Beatriz Serqueira professor Cleiton e Betão a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado então os encaminhamentos dessa audiência não tinha muito o que dizer diferente disso nós queremos o diagnóstico que embasou essa nota porque nos foi dito que teve um embasamento e nós queremos a sua revogação porque ela está em desacordo primeiro com a ausência de construção coletiva em relação a políticas públicas na educação e segundo pela tentativa de inovação da secretaria em relação extrapolando a sua função que a secretaria de estado da educação não legisla e portanto há uma legislação que precisa ser respeitada nós conduzimos essa audiência pública com muito respeito a todas as pessoas a secretaria espero que vocês não tenham se sentido desrespeitadas pela condição dos trabalhos porque não podemos discordar e eu por origem tenho que discordar porque eu pertenço a um bloco de oposição mas a discordância não faz de mim uma pessoa que tem o direito de agredir as pessoas ou fazer do ódio uma forma de fazer política eu espero que nós tenhamos então conduzido essa audiência com respeito e escutamos todas as pessoas que se inscreveram todas as pessoas que se inscreveram que fizeram o que quiseram fizeram uso da palavra todas as pessoas que fizeram interatividade participaram este é o comportamento da comissão de educação a gente convoca previamente as discussões a gente não faz pegadinha as pessoas sabem o que está sendo será discutido por isso a importância de requerimentos nós vamos agora ainda ouvir as considerações finais dos nossos convidados nós temos um prazo todos têm a secretaria tem outras funções eu tenho outra comissão outra audiência pública para participar então nós seremos rápidos no sentido de não competir com o almoço que nós já estamos competindo mas no sentido de que nós possamos fazer o devido debate porque no mínimo o direito a escuta precisa ser promovido e esse foi o nosso objetivo aqui na comissão de educação ciência e tecnologia eu já antecipo não tenho medo de áudio desaforado não tenho medo de videozinho desaforado de gente que não tem educação e que portanto deveria repensar as suas práticas ao se dirigir aos colegas nós precisamos de unidade entre nós aí não é uma fala em relação à secretaria nós enfrentaremos em 2020 um processo estrutural de desemprego que vem pela diminuição da oferta das matrículas no ensino fundamental gente isso está acontecendo no estado inteiro e é isso que vai desempregar as pessoas é essa redução essa retirada do estado do ensino fundamental não é objeto dessa audiência mas eu já vi a fala do governador e já essa fala já foi defendida por colega parlamentar nessa casa dizendo que a educação já teve reajuste e que agora é a vez de outros é preciso que nós possamos pedagogicamente explicar de novo mais uma vez o que é o piso salarial profissional nacional que não se trata de um mero reajuste se trata de um dispositivo constitucional estadual e também um dispositivo constitucional federal regulamentado por lei federal e a educação tem recursos vinculados para fazer o pagamento dos salários da educação e eu aproveito para fazer a observação em relação à discussão do décimo terceiro aqui na assembleia legislativa tanto o presidente da casa quanto os líderes dos quatro blocos porque aqui nós nos organizamos por bloco parlamentar todos os blocos e o presidente da casa assumiram um compromisso de votar o que o governo julgou necessário para o pagamento do décimo terceiro a assembleia legislativa cumpriu na sua totalidade a sua responsabilidade algumas pessoas disseram mas Beatriz você não vai convocar as pessoas e falou assim olha se eu tivesse identificado aqui na assembleia algum movimento de deputado contra a aprovação do projeto imediatamente eu teria denunciado a categoria o que eu não preciso fazer é utilizar a minha categoria para fazer palanque para mim mesmo porque eu não estou aqui para fazer isso eu estou aqui para representar e quando eu vejo que os direitos daqueles que eu represento estão ameaçados imediatamente eu alerto o sindicato eu alerto a categoria eu alerto todo mundo por todos os lugares que eu possa ser escutada e eu tinha e eu vi o compromisso do presidente da casa e dos líderes dos quatro blocos de que haveria a votação mas eu quero fazer um alerta porque eu acho que nesse debate todo estão também jogando com a gente porque o governo arrecadou de impostos e deveria destinar 25% deles à educação essa vinculação que a gente fala pouco e tem que falar mais essa vinculação o governo deixou de investir em educação quase 3 bilhões de reais esses quase 3 bilhões de reais pagam o 13º em dia da educação e acho que do restante do funcionalismo todo porque são quase seis folhas ou mais de seis folhas da educação então o dinheiro da educação para pagar o 13º da educação tem hoje eu recebi um documento que eu vou tornar público mais tarde dizendo exatamente do que tem que o governo tem em recursos eu vou fazer a leitura porque eu vou aproveitar a oportunidade do debate para fazer o debate correto porque a gente enfrentou aqui muito essa ideia de que a tentativa da criação de um inimigo interno você precisa criar um inimigo interno para você camuflar os debates essenciais então eu estou aqui esclarecendo que o partido pelo qual eu fui eleito e faço parte em momento nenhum obstruiu nenhum processo de discussão sobre o 13º em momento nenhum ao contrário nós passamos o ano fazendo debates em defesa dos servidores públicos do funcionalismo da educação da existência da escola de saúde pública passamos o ano em compromissos muito concretos aqui então a gente às vezes se depara com umas falas que precisam fazer a criação do inimigo interno também circulou em grupo de whatsapp a gente precisa aprender a checar a informação gente nós não podemos sair acreditando em mensagem de whatsapp sem fonte vinculando um ex-deputado estadual a uma suposta tentativa de impedir os recebíveis unióbio é mentira porque precisa criar o inimigo interno tem gente que só funciona criando inimigo interno não tem trabalho propositivo aí a gente fica todo mundo todo mundo agoniado porque precisa receber o dinheiro é um direito das pessoas e aí a gente começa a acreditar na falsa notícia criada para a discussão do inimigo interno eu recebi um documento do tribunal de contas do estado de minas gerais que demonstra claramente que o governo de minas possui recursos já possui hoje hoje já possui recursos para o pagamento do 13º salário sem precisar da operação da antecipação dos sólitos do unióbio documento está aqui comigo eu vou disponibilizá-lo mais tarde os valores eu não disponibilizei ainda porque eu não tive tempo que eu estava aqui com vocês mas assim a gente precisa discutir eles tentam usar a gente e a tática da pauta é a seguinte a cada seis meses o governo vai ter que vender alguma coisa para pagar salário daqui a seis meses alguém o governo vai dizer que vai precisar vender a semig para pagar salário e para pagar o 13º de 2020 aí para 2021 vai vender a copasa aí 2022 vai vender o que? as escolas vai fazer um leilão dos prédios públicos para pagar o 13º então tem uma tática tem uma disputa de narrativa de que sempre é preciso vender alguma coisa do estado privatizar alguma coisa para o pagamento do salário a gente tem que se apropriar do debate orçamentário da educação porque tem o recurso o recurso entrou e não saiu para a educação se saiu saiu para outra coisa não saiu para a educação a gente tem que disputar essa pauta orçamentária porque tem o dinheiro para pagar o 13º integral não é parcelado não integral e toda vez que foi parcelado foi porque pegou o dinheiro da educação para pagar outros setores os quais eu respeito mas façam o pagamento sem a utilização dos recursos vinculados à educação e da saúde então aproveitei para deixar esses esclarecimentos porque é um momento importante de diálogo as demandas que não puderem ser respondidas elas já vão levar eu gostaria que vocês nos fizessem a devolutiva para que eu pudesse socializar na comissão de educação mas acho que a audiência com a escuta das pessoas ela é muito importante quando nós realizamos a audiência para discutir designação também foi trazido muito a discussão da criação do cargo foi muito falado a criação do cargo a necessidade de ter uma discussão mais aprofundada e não esse resultado que nos colocou numa situação muito difícil em que todos estão perdendo e muito pouco se falou nesse enfrentamento sobre as famílias muito pouco as acusações as formas como as coisas foram feitas muito pouco se importou com as famílias não estou dizendo que vocês mas esse processo todo muito pouco as pessoas se importaram muito pouco com as famílias e essa descontinuidade que foi relatada aqui em várias participações interativas então passo as considerações da forma que vocês quiserem dividir e na sequência nós encerraremos os trabalhos eu vou tentar ser breve por causa do horário mas é importante dar algumas respostas porque o que eu pego por escrito as pessoas vão ter devolutiva mas aqui a gente acaba se perdendo um pouco então só deixar explícito que não me senti desrespeitada de forma alguma nesse debate nos enfrentamentos apesar de ser já haver algumas provocações dentro do normal de quando há uma discordância não há problema quanto a isso vou começar do final para o início o professor Jacques falou da minha fala quanto à segunda licenciatura se por um acaso pareceu que eu estava depreciando uma segunda licenciatura eu peço desculpas não foi o objetivo inclusive faria farei em breve não há nenhum motivo nenhum problema quanto a isso a questão é que a segunda licenciatura que eu citei talvez não tenha ficado clara que a educação especial ela entrou como primeiro critério de especialização eu só fiz a diferenciação que ela não entrou como primeiro critério de habilitação mas entrou como especialização foi esse o ponto alguns questionamentos muito repetitivos quanto concurso de 2014 edital número 5 é muito bom que tenham provocado isso a gente tem ciência dessa situação e não vamos ignorar o fato já havíamos recebido alguns questionamentos por e-mail no entanto não tivemos como acho que de todos os e-mails que a gente respondeu somente essa temática não foi respondida porque a gente ainda está deliberando internamente de como solucionar essa situação vocês podem ter certeza eu peguei da Bruna e outras pessoas que mandaram que isso vai ser analisado e a gente tem ciência da situação que foram vagas para as escolas especiais do edital e não tinham de fato me parece quanto concurso de educação especial foi dito aqui concordamos da sua importância temos diversas funções dentro da educação especial mas isso entra em outros debates como eu disse aqui que extrapola as nossas atribuições Marivalda fez um discurso muito emocionado não sei se ela já muito emocionada eu agradeço muito a forma como explanou da situação você disse que não é vergonha nenhuma voltar atrás você pode ter certeza que se for o caso não teremos vergonha somos técnicos somos analistas da casa somos profissionais da educação e a gente não tem problema nenhum com isso a análise eu sempre falo quando há algum tipo de enfrentamento discordância absolutamente tudo que se coloca para a gente é analisado nada é ignorado e como servidor público a gente tem a obrigação de dar todas as respostas as quais são feitas a gente não tem problema com isso então eu agradeço Marcele pontuou a questão de Ribeirão das Neves e Viespasiano tem uma situação específica dos profissionais eu infelizmente não posso responder quanto a isso por se tratar de rede própria e só poder falar do que nos compete Andréia de onde Almeida perguntou sobre o guia como a provocação acerca da constituição eu respondo quanto ao guia e outras pessoas também perguntaram por que o guia vai ser revogado a Kelly perguntou por que o guia vai ser revogado o guia ele foi escrito e publicado em 2014 a gente havia outro cenário em 2014 em 2014 quando chegava o terceiro professor de apoio numa escola a gente ia fazer uma visita para verificar a situação porque parecia muito naquele momento a gente tinha uma situação posta que hoje em 2019 não temos mais então uma série de situações do guia elas não respondem mais a demanda dou um exemplo para estudantes surdocegos hoje o guia diz que um guia intérprete atende até três estudantes surdocegos isso é inoperante então isso é um dos pontos por exemplo que vai cair então a gente tem algumas situações que o guia não contempla é por isso que ele está sendo revogado a questão constante na nota técnica ela não vai ser tratada no guia ela se trata de uma questão de quadros pessoal e outro tipo de organização na diretriz que a gente vai publicar sobre a diretriz sobre educação especial normatizando a educação especial ela vai entrar não vai entrar nesse debate ela é mais pedagógica e outra coisa também é importante também falar de que o guia hoje ele infelizmente apesar de ser um excelente instrumento ele não tem força legal ele é uma orientação ele não é em formato de resolução então apesar de vocês estarem trazendo ele muito à tona e eu acho muito bom que isso seja feito por diversos momentos ao tentar organizar a educação especial nas escolas apoiar a gente escutava ao contrário que o guia não tem valor o guia não é resolução e por esse motivo infelizmente a gente não pode continuar da forma como está e precisamos de uma resolução específica e essa resolução ela será um ganho muito forte na área da educação especial alguém falou sobre a capacitação marinalva também a capacitação do efetivo a necessidade de capacitação de formação continuada toda a formação que a gente faz na área da educação especial ela é prioritariamente para o efetivo ela sempre foi também não é uma questão de dicotomia justamente por uma questão de continuidade do trabalho como você disse a gente concorda e assim vai permanecer sendo a questão hospitalar que foi dita foi apenas para elucidar um ponto colocado pelo professor Jacques em que disse que os estudantes que estão na questão hospitalar muitas vezes era isso que a gente devia pensar o que eu disse foi o nosso recorte na coordenação de educação especial inclusiva é educação especial a educação hospitalar ela atinge outro público igualmente importante igualmente necessário de ser pensada mas ela não é o recorte que a gente tem não é da eu vou chegar na senhora vou chegar na senhora vou ser breve juro a Kelly apontou também a questão da rotatividade ela disse que esse argumento não se sustentaria como está na nota técnica porque a rotatividade é uma realidade hoje das escolas e não se limita à questão da educação especial eu concordo com você quem é a Kelly eu não lembro eu concordo com você a rotatividade é um desafio que deve ser enfrentado no entanto na área da educação especial a gente trabalha com o recorte que nos compete e é um desafio e a gente tentou solucionar esse desafio dessa forma não está fechado quem tiver uma proposta uma proposição mais adequada para minimizar a rotatividade de professor de apoio ou a rotatividade que gera essa saída de sala de aula pode passar também por meio da presidenta dessa comissão e encaminhará para a gente a gente está aberto para ouvir mas esse é um ponto que a gente precisa solucionar a gente não pode ignorar que isso está afetando sim o desenvolvimento dos nossos estudantes queria deixar claro que houve uma questão muito citada outra comissão recebemos muitos e-mails acerca da reunião que ocorreu e nessa comissão que não foi aqui a Beatriz pediu para eu elucidar aqui não estávamos presentes então infelizmente eu não posso dizer infelizmente não felizmente não respondo pelo que eu não disse muita gente mandou e-mail pedindo para que a gente desfalasse Deus dissesse eu não posso fazer isso porque eu não estava presente então os trabalhos das comissões são trabalhos legislativos eles não competem a nós sempre que convidadas estamos presentes nessa comissão é a segunda vez que participo e nunca fugiremos do debate porque essa uma educação de qualidade qualquer política ela de fato deve ser dialogada a gente não tem nenhum problema em contar isso agora eu vou chegar a Beatriz Serqueira havia falado também sobre a questão de recebermos os designados e houve ontem houve uma reunião e recebemos alguns representantes desculpa ela disse que não tocou nisso sugeriu algo sobre a respeito da entrevista que foi dada ontem também não fui eu que dei mas estive presente sim na reunião e estarei presente em todas as reuniões que me convocarem sou servidora pública obrigação minha fazer isso na nota técnica na resolução de inscrição houve mudança também quanto aos tradutores e intérpretes de Libras seus representantes também não foram favoráveis nos pediram uma reunião essa reunião foi feita foram recebidos escutados ata lavrada e compreendemos duplamente a situação conjuntamente e repito a gente está lá para isso meu horário de trabalho é esse sempre que precisarem marquem uma reunião lá na sala de reuniões os receberemos sem problema algum quanto a isso e aí como comecei do último para o primeiro a dona Vilma trouxe aqui uma questão sobre a educação especial que eu havia falado que a educação especial é exclusivamente da educação não tinha sido esse o ponto eu tinha pegado a questão dos estudantes em situação de doença uma situação transitória de internação esse ponto é um ponto não mais polêmico mas muito polêmico na área da educação especial são pontos de vista diversos e diferentes sobre um posicionamento mais médico um modelo médico um modelo social da pessoa com deficiência eu sou mais favorável ao ponto do modelo social entendo que as barreiras elas limitam esses estudantes são as barreiras que impõem essas questões não a questão orgânica trouxe também um histórico da escola especial Yolanda Martins que foi fechada eu estou na educação especial de setembro para cá mas posso dizer que a gente está reformulando muita coisa na política de educação especial uma delas é a relação que temos com as nossas 24 escolas especiais hoje o Estado tem 24 escolas especiais não há previsão no nosso planejamento de fechar nenhuma delas ao contrário é de fortalecer o que há se a gente tem hoje 24 escolas especiais então elas devem receber esses alunos com qualidade dignidade e ainda ressignificar e dar condições para que a escola especial ela possa ser um ponto de capilaridade da formação dos nossos professores e atendimento dos nossos estudantes com deficiência na rede regular de ensino então o nosso intuito é fortalecer no sentido de troca de trocar experiência e todo o histórico que tem nas escolas especiais e aí é uma situação mais polêmica são divisões são visões diferentes acerca da educação especial coloco aqui ainda coloco a coordenação de educação especial à disposição para o debate pedagógico como eu disse a gente está fazendo uma série de reformulações da política de educação especial vai se iniciar com essa resolução que não traz mudanças estruturais e profundas ela traz alguns acertos e atualizações do que é necessário e vão vir algumas outras modificações principalmente no sentido de orientação pedagógica então se essa comissão achar que deve nós estamos à disposição para dialogar apresentar minutos antes das publicações das orientações pedagógicas escutar os professores a gente está disponível para isso nosso canal de diálogo ele é muito via superintendência regional de ensino porque administrativamente é o que é a organização como é feita então quando a gente quer a gente já pediu as 47 superintendências trouxeram contribuições para essas diretrizes e muitas vezes a gente não consegue chegar às quase 4 mil escolas que temos a gente tem uma via de capilaridade administrativa mas a gente se coloca à disposição para o debate que for necessário obrigada o estéril a gente quer sim então eu vou fazer uma solicitação que eu acredito ser coletiva nossa da comissão que nós possamos realizar os debates públicos necessários antes das alterações não sempre aqui eu faço se eu precisar eu faço três audiências públicas por dia não é Betão? isso aqui nós não temos o problema não então o que está minutado inclusive sobre isso nós já temos requerimento aprovado porque também a gente tem que ter requerimento aprovado nós já temos requerimento aprovado então nós podemos organizar esse debate o que causa eu costumo dizer aqui com os deputados da base do governo vamos deixar o tensionamento para aquilo que de fato nós estaremos em lugares opostos aquilo que nós pudermos mediar é a nossa função é a tarefa do parlamento é o deputado professor Cleiton disse muito bem aqui essa mediação aqui a gente não se furtou a nenhum debate e acho inclusive que nós promovemos processos importantes como as três audiências que discutiram designação é claro que o nosso trabalho também não substitui o trabalho do sindicato que representa a categoria que faz as discussões de negociação e precisa ser respeitado como tal como interlocutor da categoria entidade sindical é importante e é preciso que nós façamos o fortalecimento sempre do nosso sindiute mas é fundamental dar transparência dar processos mais coletivos nós temos um plano estadual de educação então nós temos uma diretriz em relação a educação no estado que é um plano que foi construído com a sociedade e foi tramitou nessa casa e foi aprovado por ela a beleza do parlamento é essa pluralidade é essa diversidade e é exatamente isso que nos traz a legitimidade de fazer esse trabalho então eu já digo já o Rafael Rafael que final de ano Rafael professora começa a esquecer o nome de todo mundo e como a minha cabeça é de professor eu começo a esquecer o nome das pessoas a gente passa por isso no final de ano com o diário eletrônico eu não sei como deve ser porque eu não peguei essa etapa na vida o meu era de papelzinho mas o Rafael que é assessor de relações institucionais da secretária está aqui acompanha todo o nosso trabalho então para que nós não tenhamos que fazer audiências de reparação aquela em que as pessoas são escutadas depois da regra feita trazendo esse desconforto trazendo essa tristeza trazendo todos esses sentimentos e esse sentimento de desvalorização da profissão docente porque acho que essa síntese da MIRTS é muito importante mais do que qualquer coisa ficou esse sentimento de desvalorização da profissão docente e a nossa luta aqui é para que quem está na sala de aula seja escutado na definição das políticas públicas então quero agradecer ao Jacques que não está mais conosco a Esther que aqui é coordenadora da educação especial inclusive da secretaria de estado de educação a Alessandra assessora da superintendência de políticas públicas pedagógicas da secretaria a Elaine de Matos diretora de gestão de pessoas do sistema educacional todas então representando a secretária de estado de educação Júlia Figueiredo Santana Goitacá Santana agradecer a Denise de Paula Romano coordenadora do CINDIUT também a presença do professor Neivaldo que foi secretário de estado e também foi deputado estadual aqui em Minas Gerais posso finalizar? cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece muito a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada no dia 16 de dezembro às 14 horas com a finalidade de proceder a entrega de votos de congratulações com a professora de matemática Tamires Maria Brito e com os alunos do oitavo ano do ensino fundamental da escola estadual Monsenhor João Batista de Oliveira localizada no município de Três Pontas pela participação na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras mais uma vez pessoal muito obrigada essa foi a maior audiência que debateu esse assunto porque é isso que eu queria registrar foi uma audiência pública com presença participação contraditório e discussão as políticas precisam ser discutidas assim definidas assim não em vídeos áudios desrespeitosos por WhatsApp não se faz política pelo WhatsApp a sala de aula é insubstitutível insubstitutível e a nossa profissão tem que ser respeitada independente do vínculo funcional que nós temos é uma profissão essencial então agradecer a presença de todos que possibilitaram que essa audiência tivesse o objetivo dela que é fazer exatamente o que nós fizemos aqui e acho que nós somos muito pedagógicos nós ensinamos para muita gente hoje como é que se faz um debate de qualidade sem depreciar o outro com conteúdo com contraditório e é assim que a gente cresce o contrário disso a gente vai se diminuindo e depondo contra a nossa própria profissão e a nossa tarefa é a valorização da nossa profissão vocês desculpem o local porque de fato hoje é um dia de muita atividade na assembleia nós não tínhamos um local maior para acolhê-las da forma como vocês professoras nossas merecem ser acolhidas sempre determina a lavratura da Aten e encerra os trabalhos muito obrigada agradeço se estou solicitando a todos a todos a todos